O destino de todo ninja É sentir medo Essa é uma voz que vocês escutam Vindo do meio desse Não acampamento Mas no meio dessa clareira No meio da floresta O destino de todo ninja É também superar esse medo Seja pra Se defender Seja pra defender Quem você ama Seja pra defender A sua aldeia Essa é a primeira lição Que vocês vão ter que aprender A segunda é que nenhum ninja Que trabalha sozinho Vive muito tempo Cada um de vocês Enquanto essas palavras Estão sendo proferidas Tá escondido Atrás de uma árvore Atrás de uma moita Atrás de uma pedra Esperando pelo momento certo Pra atacar Vocês estão Talvez Se olhando Olhando uns pros outros De seus esconderijos Ou talvez Só quietos Escondidos Ofegantes Mas tentando Manter a respiração Num volume Que não seja Audível É um Um campo aberto Muito grande Então tem lugar Pros seis se esconderem Vocês seis genin Estão diante De um jonin No meio Desse Campo aberto E atrás dele Tem um tronco De árvore Só um tronco Tronco seco Sem galhos Sem copas Sem folhas É um tronco grande Com uns três metros De altura Quatro Quase quatro metros De altura E uma kunai Fincada no topo É um toco Então ele é liso Lá em cima E tem uma kunai No meio Uma kunai Com uma fitinha Vermelha Amarrada E o objetivo De vocês É apanhar Essa kunai Mas não agora Não agora É assim Que a gente Começa A nossa história Mas a gente Vai voltar Um pouquinho No tempo Pra Conhecer Esses seis Fantásticos Personagens Que vão jogar Essa Mesa De narutinho Que eu tô Muito, muito, muito Feliz em narrar Essa é uma mesa Que se passa no universo Na ambientação de Naruto Mas no mundo paralelo Em que Não existe Naruto Não existe Equipe 7 Não existe Kyuubi Não existem os personagens Que a gente conhece Porque os Heróis Dessa história São esses seis Aqui E Bom Sejam muito bem-vindos Obrigado a todo mundo Por ter topado E como eu disse A gente Tem essa cena inicial De vocês todos Ali Em volta Desse Jonin Se preparando Pro ataque Mas não é aqui Que a gente começa Nós começamos A nossa sessão Uns três meses Antes disso É amanhã Em Konoha As pessoas Saíram de suas casas Para os seus afazeres É o amanhã Assim Mais ou menos No meio do ano Podemos dizer Dá para sentir Uma troca De estações Um friozinho Assim De manhã Aqueles Umas seis Cinco da manhã Que tem uma neblina Assim no ar E Hoje É o grande dia Para todos vocês Os seis aqui Acordaram Saíram de suas casas Prepararam Seu equipamento ninja Se olharam no espelho E se imaginaram Usando A bandana Hoje é o dia Em que vocês Vão se tornar Kenin Vocês tem que ir Para a escola Para a academia E lá vocês vão Encontrar O seu sensei O Chunin Que os treinou Até Até o dia de hoje O nome dele é Okami Inuzuka Ele é do Clay Inuzuka Então ele é parente De um de vocês Aqui da mesa E ele é O Chunin Que foi assim O professor de academia De vocês E ele vai estar lá Como avaliador Para a provinha De vocês Em que vocês vão ter que Fazer alguns Jutsus Então alguns Podem ter treinado Nos últimos dias Outros Despreocupados Podem estar só Pensando Sonhando Com a bandana E as missões Que vocês vão realizar E a equipe Que vocês vão formar E os Jutsus Que vocês vão aprender Enfim Cada um Fez O que Bem entendeu Até o dia de hoje Perto da academia Na mesma rua Da academia E a academia Ocupa Um espaço grande Tá Um quarteirão Assim Bem grandão mesmo Ali perto Na mesma rua Como eu falei Tem uma barraquinha De lamen E Vocês Se encontram ali Todos os dias De manhã E nesse dia Não é diferente Pode ser Que os seis Não sejam Exatamente Colados Grudados Amigos Pode ser Que um ou outro Tenha Desavenças Mas Um é amigo De outro Que é amigo De outro Que é amigo De outro Que é amigo Do Que tinha uma Tretinha com aquele Primeiro Então Vocês Acabam andando Todos juntos Vocês tem Onze anos Por volta De onze anos Todos vocês E Vocês vão chegar Um a um Na barraquinha De lamen Pra Se encontrar Antes Do grande dia Então é Antes do Grande momento Do grande evento Que é a prova Então umas seis Na manhã Seis e meia A academia Vai abrir Às oito E aí vocês vão Um por vez Ser avaliados E Quando vocês Vão chegando Vou descrever assim Pro primeiro Que vai chegar Quem quer se Voluntariar Seu primeiro A chegar na barraquinha De lamen Olha Eu quero chegar primeiro Mestre Porque Eu preciso me alimentar bem Pra essa prova Entendeu Tá bom Beleza Então quero ter Chegado primeiro E Eu vou pedir Os meus Cinco pacotinhos Com boquinhas De lamen Beleza De café da manhã Tem Tá Então eu vou te dizer Primeiro eu vou te dizer O que você vê E depois eu vou pedir Pra você se descrever Eu nem vou falar O nome do seu personagem Pra você Pra você mesma falar Mas o que você vê Nossa Conorra Nesse climinha Meio De inverno Assim Com Pode estar até usando Um agasalho Um agasalho atípico Geralmente é quente Conorra É cercada por floresta Então Quando é quente É muito quente Quando é frio É muito frio E no caso Tá bem frio E você consegue ver Através da neblina Com o olho apertado Aquele olho de sono Através da neblina O caminho Entre a barraquinha de lamen E a academia Ele tá todo Cheio De gente Montando Barracas Porque Vai ter Um festival Um festival de colheita E Ele começa Hoje à noite Então vai ter Assim Uma feirinha Nessa rua Tipo uma Quermesse mesmo E Vocês estão Ansiosos Vocês já tinham Conversado sobre isso Esse grupinho Vocês estão ansiosos Pra fazer a prova Se tornarem Guenim E comemorar juntos Nessa feira Nesse festival De colheita Porque vai ser de noite Né E Então é isso Então por favor Descreva seu personagem Me diz o que você Vai fazer ali Pra esperar os demais Pode ir Tai Então Meu personagem Chama Akimishi Tintin Ele é Bem pequenininho Sabe Ele Provavelmente deve ser O menorzinho Ele é gordinho Ele Tem o cabelo Bem rebelde Sabe Todo espetado E Ele se preocupa demais Muito Muito mesmo Com como ele está Bem alimentado Então mestre Eu queria saber Se tem alguma barraga aberta Pra ele poder se preparar Pra tomar o café da manhã Sabe Ele quer um lanche Antes de tomar o café da manhã Ah entendi Pra Pra dar uma 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 Abrir o apetite Tô sentada É Sentada no estômago Pra receber o café da manhã Entendi Entendi Você vê Um senhorzinho Montando Uma barraquinha Então antes De ir pra barra De lá E ele Te observa Se aproximar E é uma barraquinha De frutas Olá Garotinho Bom dia Bom dia Você já tá Aberta? Posso comer? Não abri ainda Mas eu posso te oferecer Alguns pêssegos Alguns? Ótimo Ótimo Eu quero Comer antes De eu tomar o meu café da manhã Ah claro Claro Aqui Peggy Dica-me Garotinho Você Você é um ninja? Eu vou me tornar Em breve O maior dos ninjas Pra falar a verdade Ah Você tá indo pra academia? É Antes eu vou encontrar Meus amigos Mas sim Eu vou Eu vou Pra academia Hoje é a minha prova Ó Boa sorte Eu me lembro De quando meu filho Fez a prova Tinha a sua idade Ele Ele É muito velho agora Ou ele também vai fazer a prova? Não Ele Já faz alguns anos Ah entendi Deve ser Por isso que você é tão velho Você já tem um filho adulto É Eu não diria Que eu sou tão velho Eu sim Mas você parece tão velho Olha a sua voz Eu 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 sinto um cansaço Na sua voz É É Eu Bom Ora Eu Posso estar um pouco velho Demais mesmo Toma aqui seus pêssegos Garoto Você pode me dar mais um pouquinho? Mas Você vai conseguir carregar? Eu sou forte também Então Puxa a camisa Ele Vou puxar assim O meu casaquinho Pra ele colocar Ele vai jogando Dentro do casaquinho Assim Tipo uma bolsa Tem um punhado de pêssego Beleza Eu vou Vou ir comendo Indo pra A vendinha Pra gente se reunir Você vai chegar na barraquinha de lá E já vai ter alguém ali Que Nesse meio tempo Enquanto você Você chegou na barraquinha Foi pra feira E tá voltando né Nesse tempo Alguém Já chegou na barraquinha de lá Eu quero perguntar quem Quem quer ser a segunda pessoa Eu Quero ser a segunda pessoa Então por favor Você Quando chega Na barraquinha de lá Você vê Tim-tim Lá na frente Vindo com um monte de pêssego Assim no casaco Descreva seu personagem Diga quem ele é Descreva por favor O meu nome é Kiyo Yaba Eu sou Um membro Da segunda casa Do clã Ryuga E O meu personagem Ele é meio que Um negócio Tipo mano Maromba Ele é Ele é troncudinho Sabe E Ele é bem jitôzinho Assim Um olho padrão Da casa Do clã Ryuga E o cabelinho dele É meio que Tipo Dois topetinhos Divididos no meio E o cabelinho um pouco longo No ombro No rabo de cavalo Então a primeira coisa Que eu quero fazer Assim Na hora que eu vejo O Tim-tim É falar Tim-tim Tim-tim Que ajuda Você Você tá bem Mas você já tá comendo Nem são sete da manhã Direito Ué Tem horário pra comer É Eu acho que sim né Esse aí É o seu café da manhã Não Não Esse daqui É o meu lanche Antes do café da manhã Eu vou comer meu café da manhã agora Tem problema Se eu pegar um Eu vou olhar pro meu pêssego Eu vou olhar pra ele Ele é muito Você é muito magro Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou magrinho Eu sou tipo Musculoso Mas magrinho Tá Eu vou dar um Toma Eu acho que você precisa Ai Obrigado Tintin Vamos logo Eu já tava te esperando lá Tava esperando Cadê todo mundo Ninguém chegou ainda Só tem eu Poxa Ninguém quer fazer essa prova Tá todo mundo atrasado Eu vou Eu vou chegar no carinha Da bendinha Eu vou pedir Cinco lamens Ora Bom dia Tintin Bom dia Cinco Acordou animado hoje Uhum Eu preciso estar bem preparada hoje E você Cuiaba Eu acho que eu vou pedir Só Dois Dois é o suficiente Dois lamens E os seus colegas Grande dia hoje né Uhum Hoje é o grande dia Ah Tô louco pra me tornar Rukagi Você também Ah Mas é claro Alguém tem que Ajudar essa cidade A virar O maior cidade Do país do fogo Ah Então Eu acho que a partir de agora A gente tem que estabelecer Que nós somos Inimigos Inimigo é uma palavra forte Você não acha Tintin Tá Inimigo não Então A gente é rival Porque eu também quero ser um Rukagi Então Nós somos rivais agora Eu acho que eu vou chegar na frente Eu não acho Eu não tenho tanta certeza Se você Você quer saber Tintin Aí senhor Me dá Me dá cinco também Aí a gente vai ver quem termina de comer esses lamens primeiro Eu quero dez então Eu também quero dez Enquanto vocês estão gritando E o senhor da vendinha tá confuso Olhando pra um e pro outro Com aqueles pontinhos saindo da cabeça Chega a terceira pessoa O terceiro estudante aqui do nosso grupo Quem quer ser o terceiro? É Pode ser o Sensei Pode sim Okami Tá É Nossa Peraí Seu nome é Okami? Sim Eu coloquei o mesmo nome Que você colocou Pro Chunin Sim Eu vou mudar então Perdão Se você quiser que eu mude Eu mudo Mestre Não Eu mudo o meu Eu mudo o meu Desculpa Então o Chunin que não treinou vocês Não é Okami Não é Okami Inuzuka É Inuzuka Mas não é Okami Pode descrever por favor Okami Inuzuka Pode descrever seu personagem Bom Eu vou jogar com a Okami Ela é da Do clã Inuzuka Né Ela É Uma mocinha Né Uma altura Provavelmente um pouco mais alta Que o Tintin Ahn Ela tem o cabelo marrom Espetado assim Meio bagunçado Preso no rabo de cavalo E Ela tem um Companheirinho De sempre Que é o Almaro Ele Bom Logo mais ele vai ficar maior Né Mas atualmente Ele é tipo Uma bolinha de pelo Muito bem Okami Então você chega Na barraquinha E você já vê Tintin E Kuiaba É Kui Kuiaba 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 Você também Kuiaba Eu não sei Desculpa Eu não sei falar Os dois gritando O que eu acho Irônico É que o povo não sabia falar o nome Em japonês Os dois gritando Pro Pro Senhor da vendinha Eu quero dez Então Me dá dez E aí você chega Você E seu companheirinho E vocês dois Vocês veem Okami chegando Eu quero falar Eu quero falar que Na hora que O Kuiaba Olha o Kuiaba Chegando Ele dá uma engolida Em seco Ele Ele tava lá discutindo Assim batendo na mente Ah eu quero Da Aí Aí começa a ficar Vermelho E ele Meio que Ficar um pouco Quieto Ah que bonitinho Chip Ai que Meu Deus Que fofo Eu vou Eu vou Rir sabe Aquela Bem risando Naruto Tipo E vou Comer mais rápido Você vai perder Por causa disso Ah eu não vou Ficar atrás Por isso E ele começa A comer Que nem Nossa Que nem Um cachorro Que nunca Viu comida Recomendo que nem Um Goku Com as duas mãos São vocês dois Que querem virar Hokage Vocês estão mais Para umas Crianças Aí Ela vai entrando Assim E senta E vira Para o Para o dono Da 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 vendinha Lá É Vem para mim Para o meu Amiguinho Aqui Por favor Ok 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 Quantos Um para cada Ou vai Entrar na competição Com os dois Ali Ok Ok Desculpa Eu dei uma Cadinha Não ouvi Tranquilo Ele pergunta Vai querer um Para cada Ou você vai Entrar na competição Com os dois Ani É Eu acho Eu acho que Um para cada Já está bom Já Fraca Quando vira Você não vira Hokage Quem não Come Não vira Hokage Eu Eu Não vou Virar Hokage Eu 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 Vou ser Muito Melhor Que Hokage Tá bom O que Pode ser Melhor Do que Hokage Eu Enquanto Isso O Kiaba Tá Comendo Rapidão Assim Pra Passar Na frente Do Jinji Eu 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 Tenho Eu Tenho Certeza Absoluta Que deve Ter Alguma Coisa Muito Melhor Que Hokage Como Que É Olha Eu Eu Não Sei Mas Pode Ter Certeza Que Eu Vou Ser A Primeira Nossa Será Que Tem Alguma Coisa Que Seja Melhor Do Que Hokage Que Eu Ainda Não Conheço Eu Tenho Um Novo Objetivo Tu Quer dizer Que A gente Não É Mais Rival Não Não Agora Nós Somos Amigos Eu Quero Conhecer O Mundo Sabe Eu Quero Saber Mais Eu Quero Ser Melhor Do Que Hokage Então Nós Vamos Ser Melhores Que Hokage Você Quer Isso Também Claro Que Eu Quero Isso Tá Mas De Qual Que Jeito Eu Vou Vencer Você Aqui Eu Vou Começar Com Muito Rápido Nossa Tô Comendo Loucamente Tô Tomando Caldo Tô Comendo Tô Todo Sujo Tá Cair na Minha Roupa Quem Quer Ser O Quarto Estudante Chegar Na Barraquinha De Lá Eu Preciso Ser Último Gente Faltam Três Não Pera Gente Eu Quero Ser Último Porque Minha Personagem É Preguiçosa Então Então Vamos Chegar Junto Gabi Vamos Chegar Junto Tá Vocês Estão Meio Brigando Aí Primeiro Eu Acho Que Foi Nossa Ficou Os Protagonistas Querendo Mas Enfim Tá Bom Eu Vou Primeiro Então Então Descreva Diga Quem Você É Descreva Seu Personagem Você Vai Chegar E Você Vai Ver Na Barraca Sabe Aquela Cena De Tipo Puxando O Lámen E Tacando A tigela Pro Lado E Aí Já Vem o Próximo Taca Pro Outro Já Vem o Próximo Taca Pro Outro Enquanto O Tintin E O Kiyo Yapa Fazendo Isso E A Okami Comendo De Boa No Okami Eu Sou O Inori Yamanaka Ele Eu Acho Que Ele É Mais Alto Que Vocês Provavelmente Ele é Mais Da Tinta Ele É Um Garoto Ficouco Sabe Ele É Meio Delicado Assim E Ele Tá Toda Vestida De Roxo A Roupa Liga Toda Roxa Só que Não De Roxo De Tirei Que O Casal E O Casal Nas Naturais Tem Uma Franja Lateral Arrumadinha Com Um Rabo De Povão E Tá O Momento Aqui No Paraná De Perfeito Mesmo O Tá Lindo Ok O Que Vai Me Responder O Quiabá Dá Um Dá Um Arroto E Fala Eu Tô Tô Um Poco Eu Não Posso Falar Agora Peraí Eu Tô No Medo Uma Compensão Você Acha Mesmo Que Vai Conseguir Ganhar Do Tintin A 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 Todo Mundo Sabe Você Não Vai Me Vencer Nunca Fala Muito E Come Pouco Vou Acererar Vou Pedir Mais Dez Eu Vou Atrás Caramba Vocês Têm A Prova Hoje Vocês Não Querem Deixar Para Depois Imagina Se Chegam Lá De Barriga Cheia Não Vou Conseguir Fazer Nenhum Jutsu De 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 Quando Todo Mundo Chegar A A Arrasta Eles Então Tá Bom Mais Dez Inori Vai Querer Alguma Coisa Um Lamen Por Favor Um Lamen Para Já Então Chegam Os Últimos Dois Personagens Juntos A Barraquinha De Lamen Vocês Vão Ver Inori E Okami Comendo Tranquilamente Mas Tchim Tchim E Kio Aban Comendo Desesperadamente Competindo E aí Já tem Pilhas E pilhas De tigelas De Lamen Por favor Decidam Quem que Agora Vocês falaram Que as duas Tenham por último Mas alguém Tem que falar Primeiro Não dá Para falar Ao mesmo tempo Quem Quem será O Último E aí Hokage Como é que vai ser Ai ai Você que sabe Você quer que eu vá Primeiro eu vou Não não Eu vou primeiro Para você dar o som A entrada Trinfo Nossa Você foi decepcionar Muito Eu sou A Nara Nara Do clã Nara E nome Nara Eu tenho Sei lá Um metro e sessenta e cinco Por aí Magra Os olhos bem puxados Assim Quase desaparecidos Eu estou com uma cara Inchada de sono Tem umas tranças Que vão até metade Da Até metade Do corpo Eu estou com a roupa Toda bagunçada Parece que eu já estou Numa metade de pijama E a outra metade Eu estou vestida Para o teste Eu vou Sabe Ajeitando a roupa Assim Meio Mas O que que será Que eles estão fazendo Eu vou chegar Perto deles Assim Eu vou Ficar mais perto Da Como é que é Okami E aí O que que eles estão fazendo Agora Idiotas aí Estão Estão competindo Aparentemente Esse é o jeito Que você se torna Hokage Hoje em dia Engraçado Se tornar Hokage Só comendo Eu acho que Hokage Ia gostar disso Sim Eu vou pedir um Um amém É Eu Por favor Senhor É Comeda Eu vou fazer uma cara De sabe Tipo Por favor Por favor Com os olhos brilhando E tal Oi Nara Bom dia Tem que falar pra fora Menina Bom dia Menina Ah é Tá Por favor senhor Você pode me dar um amém Claro Aqui Eu vou comer devagarzinho Apoiando na Na bancada Quase caindo no prato Por fim Enquanto vocês estão comendo Vocês ouvem Uma gritaria Fora da barraca E de repente Uma voz muito familiar Chegando perto Por que que isso sempre acontece Comigo E gritando Correndo Indo em direção A vocês Sai 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 Um monte de cachorro Perseguindo Kitsune Que chega Causando Dentro da Da vila E da Perto Da cidade Aí Perto da Barraca E ela olha pra vocês E diz Alguém Alguém me ajuda Como que eu faço Pra cachorro Parar de me seguir Que Eu não sei O que que eu fiz Acho que eu sou E pode responder Isso aí Essa é com você Okami É especialista de nós O que que você fez Pra estarem assim Com você Ah Eu não sei Foi um deles Tava ali E aí eu fui brincar E Ah eu não sei Eles estão chegando Vamos embora logo Gente Por favor Não dá pra ficar aqui mais Vamos embora Vamos embora Calma Calma Eu tive uma ideia A gente vai jogar o Lame pra eles Eles vão comer Vai ficar tudo bem Não Não Ninguém vai mexer Com o meu Lame Não Sani de novo Tira esses cachorros daqui Ô chefe Eu não tenho uma carninha Uma carninha Chefe Por favor Só pra eles saírem daqui Ah Na hora Tá bom Eu dou meu Lame pra eles Eu dou meu Lame pra eles Não Não despediça o Lame Não Eu tenho carne aqui Vai Eu vou lá Cuidado desses cachorros Cês não mexem na minha barraca Hein E aí ela começa a bater assim na roupa E olha pra cara de quem provavelmente já tá Tipo, nossa, mais uma vez que Tsuni fazendo isso E aí ela olha pra cara de quem já entende ela E tipo, dá uma risadinha, coça a cabeça assim É... E aí, pessoal, pronto? Tá à prova? Nossa Você conseguiu Você conseguiu Mais atenção do que os dois ali Parabéns Mas Que que tá acontecendo? A minha competição já começou Mas isso não leva ninguém pra lugar nenhum Isso não transforma ninguém em Hokage Eu acho Por que tu desculpa? Os grandes méritos Mas deixa as pessoas mais fortes Vocês não querem ser Hokage mais não Não? Acho que não Não, meu objetivo agora é outro A gente vai ser melhor do que Hokage Melhor do que Hokage Mais fortes que Hokages Ué, essa é a graça A gente não sabe É tipo Quando a gente chegar lá, a gente vai descobrir Hehehehe Isso Eu vou ficar primeiro com Hokage É... O Kyu Yabá Tintin Ah Vocês tem dinheiro pra pagar a conta de você É... É... É isso É o problema Depois Eu acho melhor a gente ir embora É Depois eu pago, né? Ele não tá aqui agora Ele foi buscar carne Vamos nessa Depois a gente paga Vamos embora Vamos embora Nada disso Antes de vocês saírem Vou seguir Pode falar, desculpa Eu vou terminar de comer rápido assim, tá ligado? Colocar tudo pra dentro Todo macarrão pra dentro E aí eu vou seguir eles Eu quero Que Tintin E Kyu Yabá Hehehehe Vocês rolem um DC a escada E somem com o seu valor de... Resistência Pra ver quem comeu mais Ha ha É resistência mesmo? Isso Soma com resistência Porra Caraca Deu 3 Eu acho que eu tirei 7, né? Perdi Não acredito Acabou o dia, presidente Eu tô triste agora Eu tô triste Quando vocês deixam a barraca de lábem Vocês olham pra trás E a pilha de tigelas Do... Do... Do Kyu Yabá tá... Tá um pouquinho maior Do que a do Tintin Assim, por duas tigelas de lábem Essa alegria aqui é genuína, tá bom? Ha 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 Eu me distraí Meninas fazem isso o tempo todo O quê? Meninas distraem O quê? Idiota Meninas Meninas distraem Sua cabeça é de vento Que nem você Ninguém gosta de você Mas todo mundo gosta de mim Isso é tudo porque ele tá fracassado aí, gente Ainda Mas eu tô selecionando, entendeu? Por isso que eu me distraí Eu aposto que você não vai conseguir Pode me tirar da sua lista Pode me tirar também Idiota Olha, minha lista é extensa, tá meninas? Eu gosto de meninas Viu? O Kyu Yabá Entende Mas aqueles lábios estavam deliciosos E aí, Tintin? Na próxima vez você não vai vencer Você não vai vencer na próxima Eu tenho um desafio pra você Eu tenho um desafio pra você da próxima vez A gente tem que comer o máximo Que a gente vai conseguir Da comida mais picante que tiver Feito Feito A gente corta Essa cena de introdução Dos nossos Seis estudantes Pra vocês Já dentro da academia Vocês Chegando na porta da academia Depois de ter passado Pelas primeiras barraquinhas Dessa feira Que se monta pela manhã Vocês veem o senhor Da barra de lá Voltando Meio sujo, assim De provavelmente ter brigado Com uns cachorros E aí ele põe a mão na cabeça Olha pro monte de tigela Que fui deixada ali Vazia E olha pros lados Tentando achar vocês E aí vocês Entram rapidinho E a gente corta Pra sala de avaliação Da nossa prova Para vocês se tornarem Kine E vocês Vão ficar Todos na sala Todos juntos Eu vou mostrar pra vocês Quem está nessa sala Quando vocês entram Vocês vão entrando Assim um atrás do outro Em filinha Abre aquela porta De correr do lado E aí é tipo Um pequeno auditóriozinho Então assim Tem uma lousa Na frente da sala Por onde vocês entraram E aí as cadeiras Elas vão Quanto mais distante Da lousa Mais altas E vocês vão tendo Que se sentar ali Vocês já tinham sido Instruídos Do que fazer E assim que vocês entram Vocês tem uma surpresa Muito grande A primeira pessoa Que vocês veem Naturalmente É o Chunin Que treinou vocês O sensei da academia Que eu mudei o nome O nome dele é Koinu Inuzuka Ele é um primo seu Okami É Eu sensei E aí Chefe Vocês vão chegando E cumprimentando ele E imediatamente Tomou um susto E ele tipo Ele dá uma cena Com a cabeça E aponta Para os lugares Porque ele próprio Está em silêncio Em respeito A figura que se senta Ao seu lado A Hokage Tobisara Sim A Hokage De Konoha Veio Prestigiar Esse momento De formação De vocês Para vocês Virarem genin Eu quero dizer Que na hora Que o meu personagem Ver ela Meu olho vai ficar Enorme Brilhando Assim Tipo Eu estou Vou Cotocar A Kitsune E falar assim Eu acho que nós somos Importante Importante? Por quê? A Hokage A Hokage está aqui Mas Essa velhota aí Eu vou abrir os olhos Tipo A regalar assim Dela falando Uma coisa dessas Eu vou Sabe Dar um Cutucão Tipo Cara Ela é basicamente A dona de tudo aqui Sabe Tudo passa por ela Você não pode falar Esse tipo de coisa Eu não estou nem ouvindo Eu estou tipo Muito impressionada Eu estou Oh Kaki Cala a boca Crianças E vão se sentar Agora Diz o Chunin Koinu sensei E ele abaixa a cabeça Assim Vergonha E olha Me desculpe Grande Hokage Elas são Difíceis de lidar Sabe Ela Eu Eu vou me aproximar Dela Tipo Tentar pegar a mão Dela E dar um beijo E me apresentar Olá Eu me chamo Tintin Tá tudo bem Koinu Olá Tintin Bom dia Você tá radiante Hoje hein Koin Obrigada Você é um Eu vou Dar uma piscadinha Pra ela Meu Deus Ela tipo Sorri com A boca fechada Sem mostrar os dentes Fechando o olho Inclinando um pouco A cabeça na sua direção Você é um garotinho Muito educado Vai longe desse jeito Viu Quero ver se Consegue fazer Eu quero Vocês ouviram Isso foi o Hokage Que disse Eu vou sentar no meu lugar Eu quero ir logo atrás Do Tintin Sabe aquele bagulho De personagem de anime Quando tá se esculpando Que ele vai tipo Meio que Baixando a cabeça Assim do chão Então eu quero ir Engateando Fazendo isso Fazendo Soraya Hokage É um prazer te conhecer É muito bom te ver Aqui com você Tá linda Hoje Eu tô muito feliz Te ver Hokage Hokage Muito bom Muito obrigado Muito obrigado Não é assim Que se conquista Uma mulher Você é estranho Tintin Ela tem o dobro Ou mais Da cidade Da nossa cidade Eu não olho Da sua idade Ô criança Se sentem logo Vai gente Tem que começar isso E aí ele abaixa A cabeça de novo O Koinu O Koinu Ele foi Sensei de vocês Vocês tem um certo Apreço por ele Mas ele foi aquele tipo De professor Meio carrasco Ele tem E a Okami Sabe muito bem disso Fama de ser estourado Então Ele era o tipo De professor Que surtava Muito fácil E com o tempo Vocês foram percebendo Que ele não podia fazer Efetivamente Nada contra vocês Além de um castigo De tipo Colocar no canto Da sala E é claro Que os seis aqui Se aproveitaram muito disso Então na verdade Vocês adoram Ver ele estourado Eles aprontavam Um monte Com ele E ele tá muito feliz De decidir chegar Apesar dele parecer Muito bravo Porque ele vai se livrar De vocês Então o Koinu Ele tá sentado Numa mesa Ali A mesa tá virada Pra frente Pra vocês Vocês estão virados Pra eles E do lado A Hokage Tobsara E aí ele tá Com um papelzinho Na mão A Hokage Ela tá Sentada Só Olhando Ela tá com aquele chapéu E aquele Aquele manto De Hokage E tá ali De boa E tem um Grande espaço Entre A mesa dos dois E o começo Das cadeiras É tipo O tablado Onde fica Onde são ministradas As aulas E aonde vocês Vão ter que ir Hoje Tem um quadrado Marcado de giz Na madeira Do chão Pra onde Vocês vão ter que ir E o Koinu Limpa a voz Vamos Vamos começar Então vamos Vamos logo Que o festival Vai acontecer Daqui a pouco O pessoal Começa a fazer barulho E a senhora Hokage Que tem muito A face Eu vou chamar Por ordem Tá Bom Um segundo Um segundo Antes de você Continuar Eu posso Sussuar o negócio Pro chinchinho Pode Pode Quero falar assim Quero chegar pertinho Do chinchinho E falar Chinchinho Chinchinho Eu acho que Depois da gente Virar guininha A gente tem que Pegar Pegar uma peça No velho Koinu De despedida Eu acho que você Tá certa Eu tô pensando Numa coisa Bem grandiosa Sabe Tipo tinta E dá uma grande Despedida Perfeito Vamos logo Acabar com isso Então Tintin Eu vou levantar Vou ir andando Até o quadrado Sabe Agachar Eu tô pronto Tintin A prova Vai funcionar Da seguinte forma E vocês todos Prestem atenção Que vai valer o mesmo Pra vocês Você aprendeu Três Jutsus Comigo Aqui na academia Você tem que escolher Você tem que escolher Dois deles Pra realizar Agora Sim Já posso começar? Pode Pode Vamos ver Então Se você escolher o Jutsu De substituição Eu vou atirar uma kunai Contra você E você tem que Substituir com sucesso Não Não Eu não vou escolher Se você escolher O Jutsu Da transformação Você vai ter que Se transformar Em mim E Tudo bem Eu vou Inspecionar Pra ver se você Fez direito E por fim Se você escolher O Jutsu De clone Você tem que Conseguir criar Pelo menos Duas cópias Tudo bem Eu já escolhi Quais que eu vou fazer Então vai Eu vou Começar Pela transformação Eu vou tentar Me transformar Nele Só que nu Tá bom Você sabe Uma regra aqui Que eu já comentei Em offline Pra fazer Jutsu Vocês tem que Gritar o nome do Jutsu Senão ele não solta Não sai E tem que fazer O sinal de mão Eu não tô vendo Vocês Mas eu tô sentindo Vocês estão fazendo O sinal de mão Ou não Eu vou Jutsu Jutsu De transformação Isso é aquela Nuvem de fumaça Pode descrever Então Eu vou ficar de Fazer a posição Com os dedos Fazer o Jutsu De transformação Fumacinha E Eu quero me transformar Nele Pelado Como eu disse Nozinho Eu somo Eu somo A qual Ou não preciso rolar Nada Nada Sou eu que rolo Nesse caso Nesse caso Eu vou rolar Pra ver Se eu consigo ver Através da sua ilusão Alguma coisa E aí eu tenho que fazer Um teste de resistência Pra identificar Eu tenho que tirar Dois ou menos Tirei quatro Então você vê Aquele filete de sangue Saindo do nariz Do coinu Eu vou botar até a pélvis Pra frente Sabe Posição do superman Ele voa pra trás Cai da cadeira E a Hokage Fecha os olhos E dá uma risadinha Escondida E ele Ah Tintin Que isso Tá bom Tá aprovado Vai Conseguiu fazer o jogo Chega Tintin Chega Eu vou Destransformar Senhora Hokage Eu disse É É isso que eu tenho Que passar todo dia Agora o Kuinu Eles Eles são crianças Sim Tintin Vai O próximo Júdice Eu vou fazer Júdice de clones Agora você rola um D6 E o número Que sai no seu D6 É o número de clones Ilusórios Porque esse não é O clone das sombras É o número de clones Que você consegue criar Tem que ser dois ou mais Três Pode descrever Então Eu vou ali Me concentrar E Ah Bota os Meus clones dançando Junto comigo O quadradinho Eles estão na forma De Kuinu Pelado também Ou eles estão na sua forma Não Pelado Clone Pelados Dançando Ah Tintin Chega Chega Tintin Tá aprovado Tá aprovado Tô aqui Sua bandana Vai embora Vai sentar Eu vou pegar A bandana pelada Eu e os meus Três Clones E ir pro meu lugar E te transformar Encontentar Próximo Inori Yamanaka E o sensei Inori Vou ir até a frente Do sensei Por favor Os dois jutsus Que você Escolheu Pra mostrar hoje É Vou fazer Transformação E substituição Pode começar então Você 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 Está um pouco Nervoso Tá tudo bem Inori Você Você vai conseguir A gente já Conversou sobre isso Você Só precisa Se concentrar um pouco Vai Inori Fácil Você vai fazer Desse jeito Eu não vou conseguir Me concentrar Tintin Desculpa Você vai fazer Qual primeiro Eu vou fazer Primeiro O jutsu De transformação Beleza Vou fazer Primeiro O jutsu De transformação Professor É Sensei Você Tem que se transformar Em mim Então Com roupa Ok Você não rola nada Perdão Faz Tá Vai Jutsu De transformação Vem aquela nuvem E você se transforma Em coinu Eu rolo Pra ver se Tem alguma falha E o coinu Ele se levanta Se inclina sobre a mesa Assim Com os dois braços Apoiados Olha pra você Aperta os olhos E acena com a cabeça Muito bom Inori Parece Uma ilusão Perfeita Como me olhar No espelho E com roupas Roupas iguaizinhas Ele olha pro Tintin Lá no fundo Muito obrigada Eu me destransformo E falo Muito obrigada Sensei Muito obrigada Eu disse Só você Posso fazer o próximo Sim Então Agora Eu vou jogar Essa kunai Contra você Tá Bem E aí você vê Que tem alguns Toquinhos de madeira Ao lado da mesa Deles E o que a gente Vai fazer A gente vai simular Um combate Eu vou jogar Um ataque Contra você Que vai ser um D6 Você vai jogar É Um D6 Também E aí você vai Somar com a sua Defesa Mais dois Somar com a minha Defesa Mais dois E o seu valor Tem que ser maior Que o meu Beleza Cinco Sua defesa Deve ser um Né Minha defesa Mais dois Então deu Oito no total Quer dizer Qualquer resultado Que eu tirar Não vai ser suficiente Koenu tirou quatro Ele atirou uma kunai Contra você Pode descrever Seu jutsu E Jogou a kunai Contra mim E falei Substituição Aí E substituir Pela Automaticamente Pela Pelo Tronco de árvore E é isso Você vai aparecer Aonde? Eu vou aparecer Do lado dele Ia ver Aquele tronco de árvore Com uma kunai Fincada Ele cai no chão E o Koenu Eu tomo um susto Muito bom Inori Diz que você ia conseguir Ele puxou a bandana Parabéns Muito obrigada Sensei Peguei a bandana E vou voltar Para o meu lugar Aí ele abaixa a cabeça Senhora Hokage Eu já me peço Desculpa Com antecedência Kitsune Sim 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 É você Tá Tô pronta Pode vir Eu tenho que fazer Os mesmos que eles? Você aprendeu Três juts Comigo Você vai ter que fazer Dois deles Tá Eu vou começar Com o Clone Então vai Você tem que fazer Pelo menos Dois Tá Pode? Quando quiser Eu vou conseguir Eu vou conseguir Jutsu Clone Nesse você rola o dado Um D6 E aí o resultado Que sair É o número de clones Que você cria Exatamente dois Pfff Oh Kitsune Nada mal Pode Posso ir pro próximo? Sim Qual vai ser o próximo? Jutsu de transformação Ah Não Ah Tá bom Você tem que se transformar em mim Tá bom Mestre Eu posso Hoje é sensei Mestre Sensei Perdão Sensei Eu poderia me transformar Nele Só que com corpo feminino Pelado Pode né Muito obrigada Descreve aí Tá bom Sensei Jutsu de transformação Pode Pode descrever Tá Então Nesse 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 Eu quero que os dois Não Não vai ser Mas beleza É Eu me transformo nele E aí fica só a cara dele Assim E o corpo Feminino E fica Fazendo carinho Na cabeça dele Sabe Eu sabia que você ia fazer isso Igual um Tinti Desculpa Ok Tipo tem uma Filete Na verdade Saiu jatos de sangue Do nariz dele Eu preciso Tomar um mago Toma aqui Sua bandana Kitsune Vai sentar no seu lugar Yeah A gente pode deixar Os outros três Pra depois Pode sim Cuenu Vai lá Eu quero conversar Com esses três Mas Mas O Shana Hokage Eles Não fizeram nada de errado Eles Como a senhora disse Eles são crianças Não se preocupe com ele Eu não sei lidar com eles Tudo bem senhor E ele sai da sala Tipo Arrastando os braços Assim Com a cara O queixo lá no chão Escorrendo o sangue do nariz E aí A Hokage Apoia um dos braços Na mesa O cotovelo Assim E apoia o queixo Na mão Tintin Inori Kitsune Vocês Podem voltar aqui Um instante Por favor Claro meu amor O que que foi Eu não fiz nada Não Vocês não fizeram nada Eu quero Perguntar Como parte Do seu Da sua aprovação Pra se tornar Engeninos Primeiro Tintin Sim O que que você Quer se tornar Um ninja Eu quero me tornar Um ninja Porque eu sou Muito forte E eu quero Aprender a usar Minha força E Eu queria ser Hokage Mas agora eu tenho Um novo objetivo Eu quero Eu quero conhecer o mundo Eu quero saber O que tem mais Eu quero ser maior Do que um Hokage Ora Eu vou me sentir Muito segura Com você Sendo Ainda maior Que eu Pode ficar E você Inori Por que você Quer Se tornar Um ninja Eu Só sei Que eu quero Ser o melhor Ninja E a manaca Que existe Ora Você tem uma competição Bem acirrada Nem Inori Não sei Seu Kler É muito poderoso Obrigada Obrigada Fico feliz Kitsune Por que você Quer se tornar Uma ninja Eu quero provar O meu valor Tem gente Que não acredita Em mim Mas eu sei Que eu consigo E eu vou Me tornar Hokage Melhor que você Hum Com Essa garra Eu acho Que você vai conseguir Podem voltar lá Os três Era só isso Eu vou Kitsune Você foi Muito Grosseiro Com ela Ah Foi não Sim Ela entende Espero Você não acha Tintin Que ele foi Muito Grosseiro Não Eu acho Que ela Diz a verdade Não é isso Que você Pensa É Então Sempre Digo O que você Pensa Então Tá Certo Ah Bom Mas eu Ainda Acho Que Muita Arrogância Koinoo Retorna Sala Com Dois É Dois Massinhos De papel higiênico Um em cada Narina Vamos lá Kuiaba Ryuga Oi Velhote Eu sou só um pouco mais velho que você Claro Claro que é Eu já sei o que eu quero fazer O que você Eu quero fazer Transformação E clone Pra provar que eu sou muito melhor Do que o Shin Shin Nunca Veremos Pô Então Eu quero Fazer Tipo um jutsu sexy Tá ligado De transformação Mas só que não é Do nosso Não sei se vai permitir isso Mas não é Do nosso Do nosso sensei É da Hokage Eita Sim Nossa Márcia Tá indo muito Pesada 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 Ah mano Eu tudo faço Para chinchim Cara Eu tenho que rolar O D6 É isso mestre? Não Você só descreve Eu que rolo O D6 Ah Então eu quero Me transformar Na sensei A versão do jutsu sexy Dela E chegar assim É Kumon O nome dele Koinu Koinu É Fazer tipo Com a mãozinha Assim acenando Oi Kino Senhora Hokage Você vai permitir isso E aí você vê Agora Lixe Fudeu A Hokage Com os olhos fechados Assim O rosto escondido Entre as mãos Qual é o seu nome Mesmo garoto Kiyabah Kiyabah Você está expulso Da academia Puta que faria Merecido Eu tolero Brincadeiras De criança Mas Essa falta De respeito Passou dos Limites Aí eu vou Dar um grito Ah E vou me destantramar Assim Puf E vou Vou começar A me Debrusar Do chão Desculpa Volte Para o seu lugar Ele volta Ele volta Cabisbaixo Você vê Até o próprio Koinu Com medo Assim Olhando pra um lado Olhando pro outro Sem saber o que fazer Nara Nara Vamos Rápido Isso é falta de respeito Nuri Zopa Por que você fez isso Cara Isso realmente Foi uma grande Falta de respeito O que vai acontecer Com você agora Eu vou levantar Agora você não vai ser um ninja Como a gente Agora você não vai ser um ninja Eu já sou um ninja Dei minha banana preta Laranara Vamos 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 Eu vou meio Receosa Assim Em relação a essas coisas As minhas habilidades ninjas Eu sou muito insegura Então eu fico em pé Na frente dele Assim Meio Trêmula E tentando parecer Que não tô nervosa Mas eu tô tremendo Tá ligado Meu corpo inteiro Tá chacoalhando Assim Tá dando até aquelas ondinhas Eu Eu tô pronta Eu vou fazer É Uma É Transformação A transformação é ele que rola? É isso É Eu vou me transformar Vou tentar me transformar Na versão dele Tem que gritar É verdade Tem que ter o grito né Eu vou colocar os dedinhos assim Juntos E Transformação E Fico nervosa assim Tipo Caralho velho Será que vai dar certo? Eu vou envergonhar minha família inteira Todo mundo vai saber que eu não sou tão inteligente Quanto eu deveria ser Eu deveria ser mais inteligente Eu sou da família Nada Por que que eu tô fazendo isso? Sabe Vou ficar falando Meio nervosa assim E Ver que que dá O seu neosbozismo Fez com que você se transformasse Numa versão mini Do coelho E ela aparece muito com ele Me perdoa Me perdoa É É o professor Da nossa idade Me perdoa Eu 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 vou acertar Quer dizer Tá quase É bem parecido Tipo Se você for um pouco otimista Se você pensar Me perdoa É mais uma Das Das gracinhas de vocês Comigo Não 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 Foi sem querer Sem sair Eu tô Tipo Ah caralho Fudeu É professor Ele não faria isso Ele não O Nara Não faria isso Nara Nara Não faria É ela né É uma moça Tá A Nara Nara Não faria isso Ela é boazinha demais É Eu acredito Eu acredito É Você tem A chance De conseguir O próximo Se conseguir Você passa Mas se concentra Respira fundo Você consegue Amém Vai Nara Eu vou olhar Pro Tintinho Assim E tentar Colocar tipo Força Dentro de mim Ver se eu consigo Dessa vez Se eu não vou Envergonhar os meus pais E todo o meu clã Porque eu não sou O que eles esperam Obrigada Toda aquela pressão De criança É E eu vou tentar fazer Ai Só Vou tentar fazer clone Já rola um D6 Tem que ser mais que dois Tá Um D6 Mas Dois ou mais Na verdade É Tô nervosa agora Nesse momento Isso É junto É junto Tá vendo É o nervosismo Do clã Vou escolher um clã Tão inteligente Por quê? Cara Então Eu dei aquele Gritinho lá De Jutes dos clones E Eu olhei pro lado Assim Olhei pro outro Aí O que tinha ali Foi uma fumacinha Meio Que tinha um clone Meio Mais ou menos De mim Não foi o suficiente Ai Nara Nara Eu te sinto muito Mas você vai ter que fazer Mais um ano Da academia Não Droga O que eu vou fazer Pode voltar Mais uma chance Pra ela Mais uma chance Eu prometo Que eu vou fazer melhor Dessa vez Eu prometo Por favor Por favor Eu não posso voltar Pra casa assim Ela vai conseguir Ela vai conseguir Mestre Conseguir Ela vai Por favor Eu não posso Eu não posso voltar assim Eu sei que sua família Vai entender Muita pressão Muita pressão Ah não Mas são todos Que passam de primeira Eu vou tipo Sabe Derrotada Com o rosto Já Já murcho Já Eu vou Me arrastar Pra fora A última Então Okami Pode vir Tá bom Aí Ela levanta Assim Vai lá pra frente Bom Sensei Eu vou fazer O jutsu De substituição E O O de cone Certo Qual o primeiro O de substituição Então Substituição Funciona do mesmo jeito Eu vou jogar Um d6 Você vai jogar Também um d6 E você vai somar Com a sua Defesa Mais dois Tá bom O meu Deu um Os dois Deu um O seu também Deu um Só que você Tem um bônus Então Pode descrever Seu jutsu Ele joga Uma kunai Em você Aí eu Junto as mãozinhas Jutsu De substituição Aí Eu me Transformo Na madeirinha Lá E E apareço Atrás Do Do sensei Assim Porra 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 Nosso clã Né Ele 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 queria Falar isso Mas ele tava Se segurando Aí já que você Falou Sim Inuzuka Que bonitinho Agora os clones Vai Tá bom Aí eu Vou lá na frente De novo Jutsu clones Ai meu Deus Esqueci de jogar o D6 Tem que jogar o D6 Pode jogar o D6 Isso Tem que jogar o D6 Dois ou mais Caraca Pode descrever Eu fiz seis clones Né Seis clones Eu faço lá Jutsu clones Aí Sobe toda aquela fumaça Lá Por causa do tanto de clones E aparecem os seis Assim Do Do meu lado Ah Inuzuka Isso aí Desculpa Senhora Hokage Isso aí Eu falo baixinho Só mandando Okami Parabéns Okami Um segundinho Você pode me responder Por que você Quer se tornar Uma ninja Bom Eu e meu amiguinho Aqui O Almaro Nós Bom Eu espero que eu seja Uma das maiores ninjas Junto com ele Né Ele ainda vai Vai virar um Um cachorro bem grande E nós vamos ser muito bons Em Em tudo Em farejar E a gente vai ajudar muito É Nossos amigos E E ajudar a vila Eu quero ser uma boa ninja É É uma causa nobre Hokage Muito bem O Koenu deve estar Orgulhoso de você Ela sorri e vai se Ah Se tiver a faixa né É O Koenu te entregou A bandeira Ah tá Aí eu Sorrio É Agradeço com a cabeça E vou Sentar no meu lugar Muito bem Então Eu e a Senhora Hokage Vamos Deixá-los E Kuiaba Infelizmente Nos veremos por aí Nara nara Nos veremos Ano que vem Adeus Eu quero Ficar muito 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 feliz Que a Que a O Kami Conseguiu Vocês estão sozinhos Na sala Podem interagir Já Eu sei Ai O Kami Parabéns Você mereceu Caramba Seis clones Seis Eu acho que foi sorte Foi não Bom Talvez eu tenha Treinado na minha casa Durante a madrugada toda Nossa Eu vou precisar treinar muito Nosso pai vai me matar Ai eu vou até o Kuiaba e dar um abraço nele Por que Por que Você não pôde passar Seu idiota Por que que você fez isso Foi pra ela entender Que Ela estava passando Para quando a gente Estava fazendo Nosso sensei Até agora Ah Coitado do velhote Bom Se ela não entendeu A lição Pelo menos Me valeu uma boa risada E a sua expulsão Né É Os que justificam Os meios De qualquer jeito Eu acho que Eu vou chegar primeiro Então na chegada De quem vai ser mais forte Sabe Eu tenho um ano De vantagem Mano não Vida toda Né Ele foi expulso O que você vai fazer agora Agora que você não tem Mais pra onde ir Vai virar um menino de rua Não Eu não preciso virar Um menino de rua Eu vou ter que treinar Por mim Sem academia Não acredito Você vai ser um Você nem se pode chamar De ninja Mas um lutador Independente É Tipo isso Eu tenho um motivo Muito renegado Né É Não Eu nunca pensei Em seguir por esse caminho Eu tenho um motivo Maior Pelo qual Eu quero me tornar O mais forte Que motivo Que motivo Que motivo Eu vou Eu vou falar Mas É por causa da Minha família Não 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 É por causa da minha família Eu sei que você gosta Eu sei que você gosta muito dela Então Eu sei que você quer ser muito forte Pra poder Sabe Mostrar sua força E poder conquistar ela Eu pego um estojo Que tá em cima da mesa E taco no xinxin Porque ela é muito forte Né Precisa ser forte Então Eu vou cair Vai ficar com o pezinho tremendo Sabe O meu motivo De verdade É por causa da minha família Dessa idiotice De casas Isso é a maior tolice Que eu já vi Nós todos somos pessoas E somos iguais Qual a diferença Que um nasceu Um minuto Antes do outro Esse É o meu verdadeiro motivo Pra querer ser algo Mais forte Do que um Hokage Não é algo Que um Jutsu De brincadeira Vai medir Boa sorte Mas era hora O que que você vai fazer Vai só treinar Independentemente Você não vai ver Mais ninguém aqui Nem eu vou ver Isso é uma Droga Eu não sei o que eu vou fazer agora Eu tinha planos Eu tinha tantos objetivos Que agora vão ser destruídos Simplesmente porque Eu não consegui passar Numa prova Olha, olha, olha Calma Eu sei que teve alguns Que não passaram Mas ainda A gente ainda tá aqui Juntos Por que que a gente Não faz uma coisa Juntos A gente não vai deixar De ser amigos A gente não vai deixar De ser amigos Só porque vocês Não Não são Não são ninjas Né É Nós não somos ninjas É isso Calma, você tem mais um mono Mais um É, você ainda pode Se jantar Você tá melhor do que eu Nara É verdade Você tá realmente Muito mal Eu vou dar uns tapinhas Nas costas dele Pelo menos a gente Pode treinar junto Eu preciso treinar demais Pra passar E você Precisa treinar Pra ser um ninja Independente A gente consegue A gente consegue Nara Ele abraça Nara Pra tentar Reconfortar ela Gente, o clima Tá muito tenso Eu tenho uma ideia Qual é a sua ideia? Por que que a gente Não faz uma despedida? Hein, Kiwaba? Eu já fui expulso mesmo? Eu pensei que você Ia falar Por que nós Não comemos agora? Por que você só Pensa em comer? Claro, a gente vai comer Mas, antes Eu acho que uma despedida É justo E o que que você Tem em mente? Eu tenho Umas frutinhas Aqui comigo Eu vou pegar Minhas frutas Então a gente Fazer um suco Pro Sensei Pro Sensei? É Eu não entendi Essa ideia Alguma coisa maluca Que eu não consegui pegar? Não A gente pode Fazer um suco Eu entendi muito bem Não dá pra ele beber Mas sim Usar de outra forma Tipo Eu não vou entrar nessa Vamos pegar outra peça, né? Não A gente já tá Correu o risco De perder a minha bandana Por causa de vocês? Não Essa é uma brincadeirinha, gente Eu não tenho uma bandana, então Eu tô dentro Eu tô dentro também Kitsune E você? Eu acho que ela Doe mil na cadeira Kitsune? Kitsune? Kitsune, você tá bem? Eu já volto Fica com o nosso Kitsune Ele tá chacoalhando Kitsune sim Ele vai ativar o barco com o Gun Pra ver se ele consegue Ver a chuchacra Lindo nela Não, gente Ela tá viva Ela tá viva Ela dormiu Ela tá babando Eu acho que ela gosta muito Ela gosta muito chacra Ela gosta muito chacra Que o Yabá Eu acho Né? O Sensei Bom, a gente A gente é do mesmo clã Talvez se eu Se eu conversar com ele Talvez ele possa conversar Com a Hokage Não A Hokage Quem vai resolver Isso vai ser eu Você precisa parar de pegar a peça Eu sou um homem Eu não preciso Que ninguém Converse com ninguém Por mim Eu cometi um erro E eu vou resolver Mais tarde Eu acho que eu vou fazer Mais visita a Hokage Preciso conversar com ela Não vai me entender Vai choroso Vou choroso Yabá Eu tive uma ideia Pra gente conseguir Eu tive uma ideia Pra gente conseguir Talvez Recuperar esse ano E se a gente provar Pra Hokage Que é realmente poderoso Tipo A gente monta uma situação Pra parecer Que tem alguém em perigo E nós Fazemos alguma coisa Na frente dela Sabe? A gente mostra As nossas habilidades E ela vai ver que Não pode perder ninjas Que nem a gente Sabe? Você é bicho Não nada, hein? Tintin Que que você acha De É Entrar em perigo? Eu? Eu nunca entraria em perigo Eu sou poder demais Pra sair alguma coisa dessas Mas é só pra você fingir Claro Se a Kitsune estivesse aqui Ela entraria em perigo Normalmente Mas ela É uma coisa apagada A não ser que você seja Mais fraco que Kitsune E não consiga fazer Esse tipo de papel Não, claro que eu consigo Eu consigo fazer Qualquer papel Eu consigo fazer qualquer coisa É só falar que eu faço Então ótimo Vai ser você Você é a vítima perfeita Que que eu tenho que fazer? A gente tem que pensar Em alguma coisa Pra deixar o Kitsune Pra deixar O Tintin em perigo Tem que ser uma coisa grande Eu já disse que eu sou muito forte Eu também Sou muito rápido E eu tenho Muitas habilidades O meu chakra O meu chakra é muito Muito, 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 muito grande Sabe? Então tem que ser uma coisa Realmente perigosa Vamos pendurar ele na frente Do escritório da Hokage Vamos deixar ele preso lá Perfeito E a gente vai ter que ir lá salvar ele Exatamente O gente Ele acordou A gente precisa de você Eu acho que O Chin Chin Poderia mexer com os cachorros Ninguém consegue segurar eles Bom Se vocês quiserem Eu posso Eu posso tentar falar com eles Isso é perfeito Tem uns bois também Ele poderia mexer com os bois Mas eu não sei se seria legal Mas aí, como é que Os bois são muito maiores Que os cachorros Logo, a gente vai ter que ser mais forte Ele tem que ser mais de um boi Porque eu já disse Que eu sou muito forte Tá, 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 tá Então vamos conseguir uns cachorros E talvez alguns bois É, cachorros e bois É dobro Perfeito Vou ficar bem longe de vocês Então, bora? Bora Vamos caçar cachorro Não acredito que eu vou me meter nisso Eu virei ninja pra isso Quando vocês saem os seis da academia Vocês veem a tendinha de lá Na verdade a feira já tá praticamente montada Ela só não abriu ainda Mas assim, agora já é meio dia E ela vai começar mesmo Às três da tarde Porque a ideia é ela ir do fim da tarde até de noite, né Então ela tá quase montada As pessoas estão mais assim Parando pra ir almoçar E deixando suas coisas Só que a tendinha do lá, mãe Tem, assim, cinco cachorros em volta Latindo Medindo mais comida Hum, quanta comida A gente não pode pausar rapidinho E comer alguma coisa? Chintin, fico! Tenta comer lá no meio dos cachorros, Chintin Tá bom, tá bom Eu vou pegar o que eu tenho no meu bolso Vou pegar as balas Sai daqui, eu não vou dar comida pra mais gente Não! Não! Eu já tenho carne pra vocês Eu acho que a melhor forma É fazer o Chintin carregar algumas carnes Pode ser que funcione É, a gente pode enrolar umas carnes e uns Lamens em você E eles sem dúvida vão correr atrás de você O meu casaco é muito grande Eu acho que cabe Dentro Faz do Chintin comer, né? As carnes dos cachorros Vamos tentar roubar a carne Porque eu acredito que depois da gente ter fugido sem pagar Nós não estamos bem ali, sabe? Eu tenho uma conta ali Você tem uma conta ali? Eu tenho É... Eu não posso carregar tanto dinheiro Pra poder comprar tanto lá, mãe, sabe? Quem paga são meus pais Então pega a carne, vai Ei, crianças Vocês me dão bem, me devendo dinheiro E esses cachorros aqui Foi a Sony que trouxe Deixa na conta do meu pai Eu vou deixar 30 lamens na conta do seu pai? Ah, ele vai entender Meu pai é um cara muito compreensivo E esses cachorros aqui Que vocês vão fazer com isso? Eles querem carne? Ele tá segurando um bife assim Em cima da cabeça, bem no alto E os cachorros tão latindo em volta na tenda Me dá isso aqui, senhor Eu vou tentar pegar a carne dele Ele joga pra você Eu vou apontar pros cachorros Aqui! Ei, ei! Os cachorros todos param Olhando pra você Tá bom Ah... Tá... Eu tô ficando com medo Pra onde eu corro? No escritório da Hokage E eu vou sair correndo com a carne For jogar um D6 Você vai jogar um D6 também? Você vai somar com a sua habilidade E vamos ver quem tira o maior resultado Meu Deus do céu! Se eu morrer, gente É culpa de vocês Caraca! Você tirou 6 E eu tirei 6 Só que eu não tenho bônus Então vocês veem o Tintin Na hora que ele sai correndo Os cachorros vão E vão correndo Atrás Quase chegam Mas aí o Tintin percebe Que eles tão chegando E... Aperta o passo E aí eles Sobem de vista Tô correndo e olhando pra trás Correndo e olhando pra trás Fica só a fumacinha Assim Eu tô indo pro escritório da Hokage Então eu tenho que olhar pra Nara Nara E falar Olha, a gente tem que achar O lugar mais rápido Ele já partiu na nossa frente Eu acho que ele tá Começando a correr perigo de verdade Tá, então isso é perfeito Quer dizer que a gente pode Realmente salvar ele Vamos correr Pra perto do escritório da Hokage Pra salvar ele lá Vamos rápido Agora, agora Vamos Só vou sugerir que vocês Peguem um atalho Qual é o atalho? Não sei, ué Eu tô sugerindo Ah, meu Deus Bom, a gente Esse plano foi péssimo Eu acho que eu e a Nara Nara Então agora a gente tá correndo Em direção ao escritório da Hokage Obviamente com as mãos pra trás Obviamente com as mãos pra trás Eu acho que dá pra gente ir correndo Olha lá, Naruto Por cima dos prédios Não dá, não? Ah, com as mãos pra trás Eu entendi que o Tintin tinha corrido Olhando pra trás Com as mãos pra trás É, com as mãos pra trás Ah, tá Não, beleza E aí, pode ser por cima dos prédios? Bem Naruto? Pode ser por cima dos prédios? Pode, pode, pode Todos vão Mas quando você é estudante Você não aprendeu a fazer isso ainda não? Ih, que é o que é isso? Mano, o Naruto fazia isso Quando ele tava pintando os negócios de Hokage É, ele beber É, eu vou pedir pra vocês rolarem uma... É só pular e correr, né? Não vai andar pela parede Andar pela parede e depois Não, é só pular É, andar pela parede e depois Só pular e correr Mas eu vou pedir pra vocês rolarem uma habilidade aí Só pra ver quando que vocês chegam Vocês rolam um D6? E isso é uma habilidade? E, não, nesse caso não soma habilidade Vocês tem que tirar um número igual ou menor que a sua habilidade A habilidade de vocês, acho que é Do Nara é 2 Do restante é 1, né? Mas eu vou dar um bônus de 4 pontos pra vocês Então, ao invés de ser 2 Eu vou ter que tirar pra baixo O da Nara, ao invés de ser 2 Vai ser 6 E de vocês vai ser 5 Vocês tem que tirar 5 ou menos Então tá fácil E aí, o Sonara voltou E aí? E aí, pô? Foram só vocês dois? Nenhum dos outros Os outros correram hoje Nenhum dos outros Amigaiada aí, ó Muito amigo, sou Vocês correm por cima dos prédios E os demais vão correndo Normal, na rua Quando vocês chegam Na frente do prédio Onde fica a Hokage Aqui é a casa Barra de escritório dela Você zei Tintin Em cima de uma árvore Abraçado num bife E os 5 cachorros Embaixo latindo Eu quero saber Se tá cozido Ou não essa carne Tá Tá? Então eu vou Comer de pouquinho em pouquinho Nossa E os cachorros Estão desesperados Vendo você comer Lá Eu vou mostrar pra eles E continuar comendo Nara Nara E Quiaba Vocês dois estão em cima Dos prédios De casas aí em volta Tem uma grande Tipo uma praça Na frente do prédio Então é um Gramado Grande E aí Tem a rua Aí tem esse gramado E depois tem o prédio Da Hokage E essa árvore Onde o Tintin Tá Fica no meio Do gramado E os demais Vocês chegaram a pé Vieram correndo E chegaram a pé Então vocês estão na rua Nara Nara E Quiaba Estão em cima dos prédios Todos olhando o Tintin E os 5 cachorros Em volta dele Só acho que esse plano Foi por água abaixo Tá E agora O que a gente faz? Como que a gente salva o Tintin? A gente precisa tirar os cachorros De perto dele primeiro Acho que a gente tem que chamar A atenção deles pra nós É Não sei Alguma coisa me disse Que isso vai Tá errado Mas Vamos fazer É isso ou nada Né? É isso ou o Tintin A gente pode tentar fazer A gente pode tentar fazer clones E fazer eles ficarem perdidos Com os nossos clones Boa ideia Que tal a gente fazer clones E transformações Do Tintin? A gente tem que tentar Se transformar em carne Também pode ser Perfeito Vamos fazer isso É isso É isso Tentar se transformar em carne A gente vai se transformar em carne E depois fazer clones Das nossas carnes Vocês vão virar bifes de carne Então Isso Exatamente Eu vou rolar aqui Pros meus cachorros Tá Vocês não precisam rolar Gente eu quero Aí vocês vão ser pegos Como é que bife corre? Bife não corre Eu só passo Se eu tirar um Bife com pernas Bife com pernas A gente tinha bife de perninha Tirei dois Dois Nossa senhora Vocês viraram dois bifes Com pernas E vocês estão em cima Dos prédios ainda Tá Então tem dois bifes Assim Em cima Vocês Transforma dois bifes E quem tá lá embaixo Vê E o Tintin também vê Tem dois bifes Com pernas O meu sonho se realizou Finalmente Deu certo Agora os clones Agora os clones Agora vocês rolam Cada um desses Eu fiz três Eu fiz três Um de novo Pode descrever aí Vocês dois O que vocês vão fazer Bom Eu tô lá em cima Dos prédios Então a gente Eu seguro Como bife A mão da Naranário Fala Agora é a hora Aí a gente Se transforma Fazer o cone E sai três caia Assim na minha frente Pum E uma fumaça Meio cheirosa Assim Uma fumaça Com uma carinha De churrasco Assim sabe Como se estivesse Acabado de fazer Exatamente A gente parece Que tá pronto Que tá no ponto Que tá perfeito Pra ser devorado Um dos cachorros Para de latir Começa a farejar Vou farejar também Olha pra trás E aí tá O cachorro E o Tintin Olhando pra Quatro Cinco Seis Seis bifes Isso Em cima De uma De uma casa Suculentos E aí ele Vai correndo Pra debaixo da casa E começa a latir E os outros Esquecem o Tintin E vão lá Também Fica Fica cinco cachorros Embaixo dessa casa Latinga Bom Agora olha Pode falar Pode falar Colocar um clone Pra correr Pra deixar eles confusos Vamos fazer assim A gente não vai botar Só um A gente vai botar Todos os nossos clones Pra correr Cada uma Pra uma direção Tá bom E a gente também A gente vai junto A gente tem que despistar eles E depois sumir com os clones Então o Tintin vai estar salvo E os cachorros Vão estar um Longe do outro Tá Tá bom Vou colocar meu clonezinho Pra correr Meu único clone Solito Você também tem que correr Senão você também é carne É verdade Eu sou uma carne Correndo Eu também A gente quer fazer isso Daí até despistar os cachorros Então vocês saem correndo No meio da cidade Vão passando pelas ruas Assim Desesperados Tem seis bifes Correndo pela cidade Pela aldeia de Konoha E tem cinco cachorros Tá indo um em cada E agora A gente vai rolar Que Dessa vez a gente rola Pra ver quem Tira um número maior Vocês vão ter que somar Com a habilidade de vocês Tá Tá bom E tem que ser maior que o meu O meu foi cinco Porra, porra É com habilidade? É Quatro, cinco Seis, sete, porra Os três clones Conseguem despistar Três cachorros Três clones Do Do Cuiaba E Pô, peraí Deixa eu te mandar Um macete no meu nome Sabe a cidade de Cuiabá? Ah Mesma coisa Cuiabá Obrigado, Cuiabá Olha, muito mais fácil Cuiabá Cuiabá Muito mais fácil Obrigado De nada É um hack Cuiabá Olha só, agora Agora eu vou falar sempre Cuiabá Cuiabá Você consegue Despistar os outros Três Você consegue despistar os cachorros Com os outros três Cuiabas Carne E Você vê que uma hora Eles se perdem E E vão Tipo Você próprio Na verdade Despista o quarto E Eles vão se perdendo Na cidade Entre cheiros E pessoas E De repente Não tem mais ninguém te seguindo E seus clones Foram cada um pro canto E eles Desfizeram Enquanto isso Nara, Nara Tem um cachorro Correndo atrás de você E do seu clone E ele E ele Alcança Vocês Só que ele salta Pra morder E Vira uma fumaça Ele morde o seu clone E agora tem só você correndo Só que ele já ficou pra trás Vou até respirar Vou até respirar diferente Caraca Isso foi uma péssima ideia Quando ele mordeu o clone Isso foi uma ótima ideia Vai ser isso Enquanto isso Tintin está na árvore E Inori Kitsune E Okami Estão Vendo ele Comendo um bife Na árvore Tô relaxando ali Comendo meu bife Pegando As minhas frutas Mas peraí Pô Afinal de contas A Hokage Viu a gente Fazendo isso É Fudeu Mano Isso nem precisa Isso à toa Já pensou Nossa Que desgraça Não Ter pensado Um jeito De chamar a atenção Dela Antes de fazer É Verdade Droga Porra Eu não sou o mais Inteligente Da minha raça Da minha raça Eu vou descer E olhar para as meninas E aí Para onde eles foram Vocês viram aquelas carnes Me deu uma fome Será que deu certo Vocês viram a Hokage Sair do Escritório dela Bom Eu pensei Ter visto alguém Lá na janelinha Eu só não sei Se era ela Será que tem como A gente A roupa vai viver tudo Né Ela deve ter visto É Mas será que tem como A gente ajudar mais Talvez chamar ela É Chamar a atenção Dela Vamos lá Beleza A gente vai Nos escritórios da Hokage Na porta Desse prédio Tem Um Um Jonin Que ele vai olhando Você Vocês Se aproximando E E ele tem aquele colete De Jonin Né Ele é Mais velho Ele tem Uns 27 Anos 28 E Ele tem Uma cicatriz No rosto Um cabelo Meio bagunçado Uma cicatriz No meio do rosto Mas ele abre Um sorrisão Assim Super simpático Haha Vocês Vocês acabaram de Passar na prova Né Parabéns Os novos genins Da Aldeia da Folha Sim sim Eu mostro Me mandando A feira Aponta sim 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 Eu vou também apontar Eu sou Tayo Tayo Roshizora E eu posso Acabar sendo O sensei De vocês Quem sabe Jura Você é forte É Você é forte Bom Eu Já fiz Algumas missões De rank B Até uma De rank A Jura A rank A É bom Então tudo bem Eu aceito você Ser o nosso sensei Eu ainda não sei Ser você Mas pode ser que sim Qual seu nome Garota Eu me chamo Tintin Tintin Eu Eu vou falar com a Hokage Vou ver se De repente Ela não me coloca Para sua equipe Olha você Vai gostar muito Eu tenho certeza Que eu vou ser um grande Um grande Eu Eu ainda não sei Porque eu quero ser maior Do que um Hokage Então Um dia eu vou te dizer O que eu vou ser Mas Se você for o meu mestre Quer dizer que você vai ser lembrado Por ser o mestre da pessoa Que foi o grande pessoa Que agora Muito maior do que o Hokage Quer dizer Que vai ser Tintin Fica quieto Vai Eu adoraria Na verdade Eu vi vocês Com esses Lobos O que vocês estavam fazendo Eu vi uns Bifes correndo As bifes Eram os nossos amigos Sobre isso Nós Eu estava Em perigo E uns amigos meus Me salvaram Então A gente veio aqui Falar para Hokage Para deixar eles Serem ninjas Porque Eles não tinham passado Mas eles conseguiram me salvar Usando jutsus Eles são ótimos Mas Ora É Esses cachorros Não são Perigo Isso não é suficiente Para você se tornar Genin Mas Seus amigos Não passaram É isso? Não Não passaram Eles podem tentar No que vem Eu sei Mas no que vem É muito tempo É Eles A gente quer que eles Continuem com a gente E um deles Foi expulso Expulso? Por que? Ele fez Um jutsu De transformação Mas ele acabou Se transformando Na Hokage Pelada É Eu Eu Não sei se Eu tenho coragem De defender O seu amigo Para Hokage Depois disso É Eu não vejo Problema nenhum Em fazer isso Mas fazer na frente Da Hokage Foi um erro É Realmente Mas eu achei Muito bonito Ele fica vermelho Eu posso fazer o seguinte É Ah você também gosta Da Hokage? Não Não Entra na fila Eu tô na frente É tudo bem Verso Claro Verso Eu tô mutado Droga Eu não tô mutado E você vai ser Muito mais poderoso Do que eu Não é Exato Mas Eu vou fazer o seguinte Eu Eu não Eu não posso Prometer nada Mas eu Eu com certeza Não vou conseguir Fazer com que Eles sejam aprovados Hoje Nem esse ano Mas Eu posso ver O que eu posso Fazer Em relação ao seu amigo Talvez eu consiga Anular a expulsão dele Pelo menos E ano que vem Ele tenta de novo Jura? Você tá falando sério? Isso é real Tipo Eu não tô Você promete? Não Eu não Não Muito pelo contrário Eu não prometo nada Mas eu vou falar com ela Você viu? Ele foi incrível Ele fez clones de carne Andando Não pode ser Que isso não é uma coisa incrível Sim Mas é Por que que os cachorros Estavam perseguindo o seu amigo? É Eles estavam com fome É E ele tinha um bife Eu sempre carrego um bife Olha veja Numa missão ninja Vocês todos estariam mortos Por que? Porque você Tá carregando Um objeto Que atrai Os Digamos Inimigos Na sua mão Ele é Só Akimite Ele tem que carregar comida Mas É É comida Como é que a gente vai fazer A missão sem comida? Ah não Então quer dizer que as missões Que a gente vai fazer A gente não pode comer É recomendado que você Não garregue nada Que exale Nenhum cheiro forte Com você Pra não chamar atenção Não é possível Eu tenho que falar com a Hokage Isso é inadmissível Isso É isso aí que é Eu sei Bom Eu posso te apresentar Aos Salgadinhos E aí ele tira de dentro da roupa Dentro do colete dele Um pacote de batatinha frita Sabe De chips De salgadinho Isso Bom Ele Tá mostrando assim O problema disso é que Bom Não tem cheiro Mas faz barulho É É gostoso Eu vou pegar na mão dele É Tá Era meu almoço Era meu almoço Mas tudo bem É E Bom Pelo menos Eu tenho Fala Eu vou dar bala pra ele Obrigado E Não tem cheiro Tá vendo É diferente de uma carne A carne é silenciosa Mas Ela Exala muito cheiro Então Você tem que conhecer Os equipamentos que você usa No caso Vocês todos estariam mortos Porque os seus inimigos Tinha um olfato muito poderoso E vocês levaram justamente Um equipamento Objeto Ou comida Que Podia ser detectado Por esse olfato Uau Você Você é um excelente ninja A gente Você nem é nosso sensei ainda Mas já tá ensinando É Eu Eu vou conversar com a Hokage Então Tá Vocês Eu vejo vocês na feira hoje Sim sensei Foi um prazer Normalmente Vocês Seus clones Desfizeram Vocês já Desfizeram a transformação E vocês Acabam se encontrando Numa rua Assim De comércio De Konoha E os cachorros Já foram despistados E aí Vocês se encontram ali Os dois Ai meu Deus Será que deu certo Nara 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 Você tá bem E morreu Ah meu Deus Nara Nara Alô Nara Você tá bem Oi Você tá bem Os cachorros Aconteceu alguma coisa Eu tava falando Mutada Mas Cara Eu fiquei pensando Que talvez 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 Ela tenha visto E a gente consiga Eu tô Morrendo Pra ser honesto Eu tô bem Eu sinto uma carne destruída Bom De qualquer jeito A gente fez algo bom Pelo menos a gente conseguiu Ajudar o homem O homem do homem Ele tava com problema Com aqueles cachorros Acho que eles não vão Comandar tão cedo É mas Não vai me impedir De falar com os meus pais Que eu não passei Então eu espero Que ela tenha visto Ah Nem que eu tenha que colocar O Tintin de novo Em perigo Pra gente salvar ele A gente tem que Passar Ele tava muito bem Ah a pessoa tem que ser A Kitsune É Apesar que a Kitsune Se bate o perigo sozinha Eu acho que a gente Só tem que ficar A posse Pra salvar ela É Ela é boa nisso Será que ela consegue Encontrar uma situação De perigo legal Pra que a gente Passe salvar alguém Ela é boa nisso Eu acho que Eu acho que ela consegue Eu acho que na verdade O perigo que encontra A Kitsune Então a gente tem que Colar nela por enquanto A gente precisa disso Ah O que vamos fazer agora? Ah Acho que a gente tem que Encontrar os outros Eles Eles deviam ter falado Com a Hokage Talvez eles Ela esteja falando Com eles agora Sobre a gente Ah Vamos correr pro prédio dela Vou pra praça Eles tem que estar Em algum lugar Correndo Com a mão pra trás Vocês se encontram O grupo Estão correndo Com a mão pra trás Eu quero deixar bem claro Mestre Que no caminho Pra gente achar ele Eu quero ter ido Comprar Coisas Pra comer Tá bom Beleza Então o Tintin Foi parando Em Comércio Pra comprar comida Mas eventualmente Os quatro Encontram Com Cuiaba E Nara Nara Não sei se reúne novamente Agora já tá Mais tarde Tipo assim A feira já tá começando Já dá umas três da tarde E aí Correram muito E aí Foi tudo bem lá Vocês viram a Hokage Não Não Ela não viu A gente não sabe Ela pode ter visto Mas não é uma certeza E a gente fez Um amigo Eu acho Que talvez Vá Tentar Ajudar Talvez Quem sabe Em ajudar vocês É E bom A gente fazer o teste de novo É Não sabemos Talvez ele vai tentar Anular A expulsão Do Cuiabá Mas Talvez Já é o início Mas talvez Vocês só vão conseguir A bandana No que vem Falou que não tem Muita coisa O que fazer Sobre o teste Mas já é o começo É Eu acho Eu acho Eu fico assim Gente Olha aqui Eu tenho espetinho Eu vou entregar Do espetinho Pra eles Eu tava precisando Eu tava morrendo De fome Aquela correria Foi cansativa Ei Cuiabá Você tá cheirando carne Até agora É que a transformação Foi um pouquinho Além dessa vez Tá gostinho gostoso Posso cheirar você? Ah Meu olfato é muito sensível Por favor Eu começo a cheirar ele Levantar o braço dele Que eu tento cheirar mais Eu vou se jogar no chão É isso Ele vai se jogar no chão Eu vou cair em cima dele E cheirar Me ajuda Eu fico lá Eu fico lá comendo Meu espetinho E rindo Deles dois O que que eu não tenho Um perfume com esse cheiro É muito bom Na churrascaria vende É só perguntar lá Vamos dar uma volta na feira Então Bora lá Ah né Já começou né Acho que sim Vocês vão pra feirinha E a feirinha Agora ela Começando Vocês passam ali Umas duas horinhas Três horinhas Tipo Até o fim da tarde E o começo da noite Sabe Então Já passa ali Aquele pôr do sol Alaranjado E aí começa a subir Aquela noite Arrocheada E a rua Onde está rolando Essa feirinha De festival Ela está toda iluminada Com aquelas Lamparinas japonesas E tem muitos cheiros No ar De frituras E peixe E outras comidas Mais exóticas Tem jogos E atrações Diversas Para todos vocês E é É uma rua Só Muito extensa Perto Aí Da Da academia E Vocês vão comendo Vão se divertindo Tentando esquecer Do que aconteceu Com os seus dois colegas No dia de hoje Na prova E Posso É Eu ia abrir para vocês Mas eu vou pedir uma coisa Eu vou pedir para vocês Rolarem Todo mundo É um D6 E vocês vão ver para mim Ao rolar esse D6 Qual é o valor Da Resistência De vocês Vocês vão pegar o valor Da resistência Se for um Por exemplo E vocês vão somar Três Então se for um Vai para quatro Esse D6 Ele tem que ser quatro Ou menos E aí vocês me falam Quem passou Não precisa me falar Resultado É só falar É O meu deu Sei lá Se o seu Se a resistência É um Então Vai para quatro Se o D6 Passei Passei Pô Beleza Nossa É quanto tem que dar mesmo Passei Tem que dar Quatro Eu acho Quanto você tem de resistência Um né Eu Acho que um Sim sim Então é quatro Ou seis Quatro Quatro ao menos Desculpa Quatro ao menos Ah eu tirei quatro Então deu bom Todo mundo passou Não Eu tirei seis Passei Passei É O Titi tirou seis Quem passou Tá Em meio assim As feirinhas E As tendas E as brincadeiras É uma parada Meio festa junina mesmo Tá É Tipo tem pescaria Por exemplo Tem A boca do palhaço Que você tem que jogar Uma bolinha Para acertar Jogar argola Nas garrafinhas E tal Em meio as brincadeiras E vocês ganhando Brindes E comendo Quando vocês se encontram Num ponto ali Perto da academia Onde vocês estiveram Na manhã desse mesmo dia Vocês veem três figuras Nas sombras Dentro Dos portões Dos muros da academia Imagina tipo Uma escola mesmo Assim Uma escola que ocupa O quarteirão inteiro Mas aí tem Tem um muro Em volta dela Que separa ela Da calçada E aí Pra lá desse muro Tem tipo O pátio da escola E aí o prédio No meio Do quarteirão E essa feira Tá Tá numa rua No entorno Dessa 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 Desse prédio Então Vocês veem Três figuras Saltando o muro E cruzando O pátio Correndo Assim No escuro A noite Meio que Tentando não Serem percebidas Tá livre Tá livre pra nós Falar Opa É com vocês Então Eu posso tentar Ativar o Bayakugan Pra ver Pra onde Estão indo Pode Como que ele funciona Lê pra mim A habilidade Por favor Ai Peraí Um segundo Não tô com a ficha aberta Bom Enquanto ele vai Vendo Eu reparo Que o Almário Começa A rosnar No meu Ombro Achei aqui O ninja Possui Olhos únicos Sem córneas Com uma Is levemente Lilás De nomes Bayakugan Olho branco Bayakugan Uma quickeninha Caracular Capaz de expandir A visão de um ninja Em níveis sobre os humanos Tendo capacidade Únicos Em termos De regras Ele recebe Os seguintes Sentidos especiais MR Página 38 Ver chakra Consegue perceber O fluxo De chakra Que existe Nas pessoas Liberadas Por elas Detinguindo-as E seus jutsus Acho que é isso Bom Você então consegue ver Quem tem sentido Especial também Eu acho que A Okami tem Por ser a Inuzuka Sim, sim Quem mais tiver Algum sentido Especial Consegue perceber Que eles estão Essas três figuras Estão tentando Arrombar Uma janela Da academia Tipo Do outro lado Do prédio Vocês estão De um lado Do prédio Eles saltaram O muro Do outro lado E Na verdade Eles saltaram O muro Para uma lateral Daí vocês conseguiram ver E aí eles foram Para trás Do prédio E estão tentando Arrombar Uma janela Eu posso passar O que eu vi Para o grupo Claro Eu cutuco Eu cutucar O Kami Que eu acho Que está Que está Do meu lado E falou Você percebeu Tinha Umas três pessoas Correndo No pátio Eu acho que Eles estão Tentando Forçar uma janela Para abrir Isso só pode Estar sendo Uma coisa errada Gente A gente tem Que fazer Alguma coisa Eu concordo Mas nós somos Só Crianças Mas não era isso Mas não era isso Que vocês queriam Uma chance De poder provar Que vocês podem ser ninja É o momento Essa é a chance É E Tipo A gente estudou Para ser ninja A gente está pronto Para esse momento Sabe Exato A gente consegue Eles estão Na nossa aldeia Tentando invadir A nossa escola Tá bom Se eu quiser Ser o melhor Yamanaka De todos Eu tenho que Ser forte Vamos tentar Saber então O que eles estão Fazendo Se aproximar Sem dar na cara Que a gente está Se aproximando Ao estilo ninja Meu bai A Kuga Consegue fazer isso A gente só precisa Ir um pouco mais perto Tá bom Se aproximar Furtivo Isso Furtivo De braço para trás Devagarinho Vocês saltam Um muro Vocês vão saltando Um muro Do lado que vocês estão Da academia E vocês ouvem Que tem um barulho De metal caindo Lá dentro Ecoando Dentro do prédio Algo caindo no chão Isso é o sinal De que eles devem Ter arrombado Uma janela Ou algum duto De ventilação Alguma coisa assim E vocês Tem que entrar Na escola Furtivos Para isso Eu vou pedir Para todos Da mesma forma Que vocês rolaram TG resistência Agora vai ser Um de habilidade Vocês vão olhar A habilidade De vocês E vão somar 3 pontos Então se tiver A habilidade 1 Considera 4 Tá Porque é 1 mais 3 E aí você rola Um d6 E esse d6 Tem que dar 4 ou menos Então soma 3 na habilidade E rola o d6 Mas me diz Quem não passou Por favor Eu tirei 3 Beleza Eu tirei Eu Deu 4 Ou deu 3 Algumas Ah sim Eu tirei 1 Que dá De 4 Para baixar Quanto é Sua habilidade 1 Minha também Então é 4 ou menos 2 Ah então eu tirei 4 Ah então eu passei Então eu passei Deu um bug Aqui no Dados Que a hora que Eu e o Camila Rolamos Rolou Os dois juntos É eu rolei de novo A gente considera O que? Rola de novo Rola de novo Então eu também passei Cuiaba passou? Passei sim Eu tirei 2 Maravilha Então todos passaram Vocês foram furtivos Era um teste Para ver se vocês Entravam sem fazer barulho Vocês dão a volta No prédio E vocês veem Que tem Uma janela Que teve suas grades Arrombadas Tô perto do prédio Oi? Eu tô perto do prédio Tipo Nós todos Estamos perto do prédio Vocês estão colados No prédio agora Mano Eu posso dizer Que o meu Byakugan ainda tá ativo? Byakugan Pode Ele gasta chakra? Mano Eu li aqui Me parece que não Velho Beleza Sem problema Então eu posso Meio que dizer Onde eles estão O que eles estão fazendo Você consegue ver Que eles estão Tipo numa sala Que você lembra Da academia Que é uma sala Meio que Que vocês não podiam entrar Uma sala meio de Do administrativo Da academia Uma sala com uns arquivos Sabe? Uns armários Onde ficam os registros De alunos Então tá Então eu quero chegar No xin-xin E falar Xin-xin Eles estão naquela sala Naquela sala secreta Que a gente não pôde entrar Que a gente falava Que tinha um monstro Quando a gente era mais novo Uhum O que eles querem lá dentro? É só tem papel lá Não é? Eu acho que eles estão Querendo alguma coisa Procurando Eles estão procurando Coisas em Parece que é Estantes Que tem papeladas Eles estão querendo Pegar esses papéis Deve ser algo importante Eles estão fazendo isso À noite Isso é muito suspeito A gente tem que ver isso Pessoal Vira pra todo mundo Assim falando Apontando A gente tem que ver isso A gente tem que parar eles Gente A gente tem que pensar Num plano Eu vou olhar pro Nara Pra Nara Nara Agora é sua hora Não A gente pode pensar Em surpreender eles Já que Talvez eles sejam fortes Então como que a gente Pode surpreender eles A gente tá em maior número A gente tá em maior número Isso vai dar certo A gente consegue ir lá No furtivo E a gente pode pegar eles No pulo Somos seis Não é? Dois pra cada Dá pra gente fazer Um elemento surpresa Alguém como a Kitsune Ou eu Pode ficar escondido E atacar eles por trás Vai ser uma boa ideia Eles não vão estar esperando Tá É tipo Mestre Eu consigo usar A habilidade do Do plan Nara Né? Tipo O jutsu Livre Eu consigo utilizar Né? Consegue Consegue Vocês recuperaram os chakras Que vocês usaram Na prova Já Tá? Então vocês estão com o chakra Cheio Bom Eu posso tentar Imobilizar um deles É uma habilidade Que pelo menos Consigo usar É uma ótima coisa A surpresa pode fazer Nara É o seguinte Eu tenho uma habilidade De paralisia E você também Nós dois nos escondemos E esperamos O resto do grupo Tomar A frente Chegamos por trás E a gente tem que Pelo menos Acertar dois Tá Feito Ótimo Então Eu e As meninas A gente vai chamar atenção Enquanto A gente distrai Vocês fazem isso Perfeito Eu A gente Tá bom Ué Esse é o plano Vamos nessa Vamos nessa Tô pensando por tipo Né, mestre E aí, mestre Agora é com você, mestre Mestre, eu quero te fazer a pergunta Eu posso fazer Meu jutsu lá Pra eu Pra eu Ir pelas duas frentes Pode Pode sim Pode? Então a hora que eles falam Não, tudo bem E aí Cada um vai pra um lado Eu espero E aí eu faço É Ai, que nervoso Toda vez que vai falar Jutsu Jutsu Clone das sombras E aí Um vai com O que vai pra distrair O Pra distrair Vai o clone E Eu tento ir com O Com Cuiaba E Eu não sei quem é mais Que tá junto Eu consigo falar Eu consigo falar com o Tintin A gente ainda tá ali, né Sim, vocês ainda estão juntos Tá, eu quero chegar no Tintin e falar Ó Uma coisa que pode deixar eles ainda mais amedrontados É se você Ou qualquer um de nós Conseguisse se transformar na Hokage Isso vai fazer Eu consigo Não é pra ela estar lá Nessa hora Perfeito É assim que eu vou chamar a atenção deles Mas eles vão me transformar Ah Vamos rolar a iniciativa, então Beleza Como é que funciona? Tá bom É só rolar o D6 Vamos ver Ué, Kitsune rolou duas vezes? Kitsune rolou duas vezes Eu rolei duas vezes Porque Eu não sei o que fazer Eu não sei se a gente considera a ordem Que eu consideraria Não, eu vou considerar a primeira rolagem Tá Então Igual Se eu fiz Seis Aí aqui O Tintin foi quatro Cuiaba foi dois Pode rolar o D6, gente Eu fui três Oh, Nara Eu tirei dois Tirei um Então é a ordem Tirei dois, um Ai, credo Tá no chat Iniciativa Ok Então Você mandou Um clone Pra onde E você foi Primeiro Você criou um clone só, né? Sim E aí Pra onde você foi Pra onde ele foi? O meu foi Pro O meu clone Foi com o pessoal Que vai distrair O clone Que é com a Com o Tintin Com o pessoal E Eu Vou com os dois Que vão Surpreender Os caras É Peraí Pô Eu posso te perguntar Uma coisinha rápida? Mano Mano É no negócio Da 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 iniciativa Velho Eu Por estar junto Com a Nara Com a Nara Tipo A gente tá no grupinho A gente separou, né? A gente tá no grupinho Que vai fazer O bagulho da surpresa Eu posso meio que fazer Junto com ela Pra fazer tipo Um bagulho combinadinho? Não Vocês podem Falar Vocês podem se comunicar Mas Agir não Agir Você vai agir Com a Okami Tá bom Perfeito Mas aí vocês Podem falar à vontade Entre vocês Tá bom Mas Okitsune Eu quero saber Aonde fisicamente Você tá indo Porque você é a primeira Então você não pode Soltar um clone Com um E com o outro Porque você tem que agir A não ser que você Não vá fazer nada agora Eu preciso que você me fale Eu tô indo Pra um lado da escola Ou pro outro Eu não vou agir ainda Então beleza Tchim tchim Eu O que você vai fazer Junti O seu de transformação Você vai se transformar Na Hokage Quero me transformar Na Hokage Beleza Nara Nara Eu vou tentar Chegar No caso Tá Eu e o E o Cuiabá Cuiabá É Vindo mais por trás Pra tentar surpreender eles Então eu vou Me preparar Ali Pra É Não Peraí Me diz antes Qual a posição que eles estão A partir de onde a gente tá indo Porque a gente tá indo Pra surpreender eles Como é que eles estão Tá Imagina Imagina a escola A escola é um retângulo Vocês estavam do lado Digamos Um ret... Vou tentar desenhar pra vocês Não, não, não vou desenhar não Um retângulo tem Dois lados maiores Dois menores E aí os dois menores Cada um fica de um lado E os dois maiores Cada um fica do outro O lado maior É de onde vocês vieram Vamos chamar ele De lado sul E o outro lado maior É o lado norte É onde vocês estão Onde a janela foi arrombada A galera Então entrou por aí Pelo lado norte Da escola E eles estão indo Pros fundos Então mais Pra esquerda Mais pra oeste Enquanto vocês estão Na outra ponta O lado leste E aí eles devem sair Pelo mesmo lugar Tá, é Eu vou Indo por trás dele Assim, né E eu vou tentar Paralisar um deles Pela retaguarda, né Pela parte de trás Eu vou tentar Unir as nossas sombras Ah, tá Eu não sei o que eu teria Que falar pra isso Porque eu não lembro Vocês todos estão Fora da escola ainda E eles estão lá dentro Ah, sim Ninguém entrou na escola Vocês estão lá de fora Ah, era essa Nossa Era isso que a gente Não tava entendendo Porque eu achei que a gente Tava lá dentro Eu também Visualizei tudo Com a gente lá dentro Já, então tá Então eu vou adentrar a escola Vocês pularam o muro da escola Vocês atravessaram o pátio E vocês chegaram a ver A janela que foi Arrombada Então vocês ainda estão Do lado de fora da escola Eu vou entrar na escola E ir sorrateiramente Pra próximo deles Então vou indo devagarzinho Pela parte de trás De onde eles estão Pela retaguarda ali E então eu vou ficar ali Aguardando o momento Em que o Tintin Vai chamar a atenção deles Você Pula essa janela Que eles arrombaram Com muito cuidado E você entra Bem na sala Onde vocês fizeram A avaliação Hoje pela manhã E você sai dessa sala Chega no corredor da escola Vai seguindo o corredor Aos pouquinhos E você vê Uma porta Arrombada Alguns metros Distante de vocês No fim desse corredor E você começa a ouvir Vozes de três De três Crianças quase Pouco mais velhas Que vocês Deve ter uns Dois, três anos A mais que vocês Devem estar por volta De uns Quatorze, quinze E você ouvir um falando Ei Mas Tem certeza que Isso aqui vai funcionar? E outro responde Ah Eu não sei Mas Pegue os vlogs Vamos sair daqui E agora Agora é Cuiaba Eu consigo ver eles Eles estão ainda Dentro da sala Você está vendo Com o seu Biakugan Mas você está fora Da escola Sim E no momento Eu só vou estar entrando E tentando me concentrar Na localização deles Porque eu quero tentar Surpreender Eu vou Tipo Estar segurando A Naranara Para ir junto comigo Porque eu Que estou vendo O que está acontecendo Então eu tenho que guiar ela Já que a gente está No mesmo grupo Estou segurando ali Na mão dela Puxando ela Para ela me seguir E eu quero Meio que Dar de um jeito Que eu consiga Ir pelas costas deles Não tem como Não tem como? Não Eu vou te explicar Por que Você pula Dentro da sala Também Seguindo a Naranara Certo Você está vendo Assim com o seu Biakugan Você consegue ver Através das paredes E você Percebe Três fluxos de chakra No fim da escola E um fluxo De chakra No meio do corredor Que é a Naranara Então você se encontra Com ela E você chega Mais ou menos ali Onde ela está Chega do lado dela Na verdade Certo E você continua Olhando para Para os fluxos de chakra Lá no final Do corredor Só tem uma porta Para entrar na sala Que eles estão Hum Tá bom Então Eu consegui saber Se tem janela lá? Tem janela lá Mas ela vai estar Trancada Igual a que eles arrombaram Hum Tá bom Ah Tá bom Tá bom Tá bom Eu consigo esperar Meio que Do lado de fora Da sala Escondida? É Consegue Consegue Eu tenho que rolar Algum teste pra isso? Não Você e Naranara Conseguem chegar Tipo Um de cada lado Da porta E aí Vocês escutam Eles conversando Vocês ouvem agora Uma voz De uma moça Uma menina Falando Eu Eu ainda estou Em dúvida Sobre o que a gente vai fazer Depois disso Será que a gente só foge daqui? E aí o outro Eu não sei Eu não sei Eu não sei nem se isso vai funcionar Isso tudo aqui foi ideia do Momoki Sabe E é o Momoki Que foi mencionado Vocês ouvem Que saco Só pega isso Vamos embora logo De uma vez E a menina Eu estou tentando achar Momoki Calma Vocês estão ouvindo Barulhos de Arquivos abrindo E papéis mexendo Okami Bom Eu quero entrar Dentro da escola também Só que eu quero ficar Um pouco mais Antes Que o Que o Abá E que a Nara Pra E Pra Caso eles fujam né E me preparar Com O Almaro Então você Adentra também A escola A sala Onde teve A prova Entra no corredor E você vê Lá no final do corredor Naranara E Kuiaba Cada um de um lado Da porta Onde esses três estão Por fim E Nori E Nori Você está mutado Se eu estiver falando E Nori Você está bem? E Nori E Nori Oi gente Oi gente Opa Oi É Eu não Eu perdi tudo O que aconteceu Desde A Não é o nome dela? A Kitsune E fiz alguma coisa Tava explicando Que A gente não entrou No Tá Você está Fora da escola E Quem entrou Até agora Foi Nananara Kuiaba E Okami Eu vou entrar Eu vou entrar também Só Então você Entra na escola E vai parar no corredor Ali do lado De Okami Você vê Naranara E Kuiaba Cada um de um lado De uma porta Que está aberta Arrombada No fim do corredor E eles estão Tipo À espreita Esperando Essas três figuras Saírem Volta pro começo Kitsune E aí Pelo que eu entendi Quem entrou Foi Os quatro E aí só a Tintin Que foi Pra poder Chamar atenção Né É Que ele só se transformou Ainda No Hokage Na Hokage É Tintin E você Estão no mesmo lugar Que é Fora da escola Diante da janela Então Beleza Tá É Eu não conseguiria Ir por essa janela Né Tipo Consegue Foi Por onde a galera foi Ah tá Nossa Eu queria Eu queria Tipo Ir com Com o Tintin Sabe Pra ajudar ele E aí eu iria Com os dois clones Mesmo Porque Os meus clones Ainda não fizeram Né Vocês podem se falar Vocês podem se falar Pra decidir Pra onde vocês Tá Tintin Hokage Sim Eu passei com você Beleza Eu tô pensando em Entrar pela janela Ai Então vamos todo mundo Eu vou indo Só porque É meu turno Tá E aí eu te espero lá Beleza Então eu vou pela janela Mestre Com os dois Já Já que eu já fiz O meu Jutsu Você e o clone Saltam a janela E vão também Pro corredor Então tá Falta só Tintin Tintin vai entrar também E eu quero ficar de olho No Tintin Tá Pra saber o que ele vai fazer Se ele consegue E tal Se ele não conseguir Eu quero ajudar Tintin entrou Tá todo mundo No corredor Agora Oi Tá todo mundo ali Encostado na parede Do lado de fora Dessa porta Onde eles invadiram Então Eu já vou chegar Tipo Ficando na frente Da porta E Gritando O que seria isso? Beleza 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 Então vamos lá Sutil Você vê três figuras Você vê três Crianças Como eu falei Um pouco mais Velhos que vocês E você reconhece Imediatamente Quem eles são Essa De cabelo verde E roupa vermelha É Imana Okoi Imana O de cabelo preto Uma barbicha E um manto roxo É o Heruki E o último Cabelo branco Com cachecol preto E uma roupa verde É o Momoki Os três São Genins Não Genins Eles eram estudantes Que Se tornaram Genins E Não passaram No treinamento Com o Jonin Que foi Designado Para eles E eles voltaram Para a academia Quando eles voltaram Para a academia Eles se rebelaram Porque eles não queriam Passar por tudo De novo O que eles passaram E Eles Desafiaram O Jonin Que Que Meio que Reprovou eles E voltou eles Para a academia E eles Assim Desafiaram Mas Na covardia Raptaram Esse Jonin E Tentaram Coagir Ele E aí Eles foram expulsos E os três Se assustam Quando te veem Um primeiro momento E aí O Momoki Que é o de cabelo branco Ele Olha para você Sério Depois do Suço inicial E fala Hokage Vou rolar um dado Aqui Para ele Para eu ver Se ele Percebe Sua ilusão O Momoki O Momoki É sem R É sem R É sem o R Não percebe Ele olha para você Ele olha para você Hokage Heruki Imana Essa é a nossa chance Se a gente Acaba com ela Agora Onde nós Vira Hokage Ela está sozinha Tem barulho na feira Vamos Imana E Heruki Ficam Apreensivos Estão em dúvida Se eles realmente Fazem isso E aí Imana Essa Garota De cabelos verdes Ela cena Com a cabeça Puxa uma kunai E se prepara Segurando a kunai Para trás Você não sabe Eu vou segurar Para frente E o Heruki Dá uns passos Para trás Ele que estava Mexendo Ajudando A Emana Mexendo Um arquivo Aberto Com as folhas Jogadas No chão Dá uns passos Para trás E parece que ele vai Vai preparar Algum sinal De mão Eles vão Depois de vocês Você vai fazer mais Alguma coisa Tintin Vai falar Como ousam Vocês vão mesmo Atacar o Hokage Eu sou a mais Forte aqui Mas nós somos Três Diz Ai meu Deus Graças a Deus Eu tenho que sussurrar Para alguém Que está perto Porque eu acho Que o Xixi Não é que ele já Entrou Mas sei lá Ou para o Kami Ou para a Inori Fala Eu preciso que vocês Atraiam eles Para fora Atrai para fora? Sim Eu preciso que vocês Atraiam ele Para fora da sala Para eu conseguir Capturar eles Isso é fácil É só fazer barulho Naranara É só isso que eu peço Naranara É você Agora tem uma situação Você está atrás da porta Não tem nada Não Tem portas de outras salas Todas trancadas Você está do lado da porta Tipo encostada Com as costas na parede Ouvindo o diálogo Do Tintin Com os três Não Não adianta Tem que atrair eles Para fora Eu estava ao lado dele Provavelmente eu escutei Vou olhar o redor Tem alguma coisa Que a gente poderia Fazer barulho? Deixa eu ver Tem Esse corredor Ele está todo vazio Mas tem um vaso De uma planta ornamental Aí Perto de vocês Não Mas espera aí Você quer atrair ele Para fora Para a gente? Vou falar para o Kuiabá Calma A intenção Eles se assustam com a Hokage Eles vão passar Eles não vão ver Eu e a Naranara Escondida Então a gente Vai atacar eles Por trás Assim que eles Passarem por nós Mas E a gente? E eu? Se tudo der certo Dois deles Caem direto Então Ela vai ser Todos nós Contra um Puxou o meu sapatinho Tá ligado? Aquele sapatinho Não sapato não Eu tenho Konai Na verdade Nós somos ninjas Não é verdade Eu tinha total Que nós éramos alguma coisa Eu tava pensando No meu sapatinho Vou pegar uma Konai E aí Eu vou mirar No vaso Para ver se eu consigo Acertar ele Para ele fazer barulho E cair no chão Assim daqueles Tardalhaços O que que tá acontecendo? Aí a gente faz Alguma coisa É isso Eu vou Vou atacar o vaso Beleza Rola pra mim Um Um teste Poder de fogo Quanto você tem De poder de fogo? Ataque a distância Não é verdade Ataque a distância Embaixo de defesa Dois Você vai rolar um D6 E somar com dois Para acertar o vaso Você precisa De tirar quatro No total Caraca Destruiu o vaso E aí Vai atravessar assim No meio Tá ligado? Ele partindo E estressando No chão Fazendo aquele barulhão Parece que Caiu panela Na casa de madrugada Quando alguém chegou É isso Beleza Vaso de cerâmica Destrói Cai pedaços Para todos os lados E os três lá dentro Fazem Ela E aí o Heruki De cabelo preto E barbicha E aí Momoke Parece que Ela não tá sozinha Calma Heruki A gente consegue É o que vocês acham Kuiaba Eu quero esperar Ainda não posso agir Eu consigo ver Se tem algum deles Pelo bairro Gana Que tá ativo lá Eu tô vendo eles Se a rede de chakra De algum deles Tá mais Nervosa Ou tá querendo Agir pro impulso Tá ligado? A dos três Os três Tão preparando O jutsu Pra soltar Tipo assim Que eles puderem Tá bom Eu consigo Fazer mais algum barulho Tem mais alguma coisa Que eu possa Fazer barulho Quebrar Sei lá Uma janela Que seja Não Tem porta Daria pra tentar Acertar uma porta Tá Eu posso considerar Que eu tenho As coisas Que tá falando Aqui na minha Na minha mochilinha Nos meus itens Você tem Você tem Todo mundo tem Mano Então Eu tô com uma shuriken Eu consigo acertar Essa porta Tipo Vamos supor que a porta Tá quase batendo Eu jogo esse shuriken E ela Fazer aquele barulho Tac Você vai jogar Na porta da sala Ou em alguma outra Não Em alguma outra Pra fazer barulho Eu não quero ameaçar Eles ainda Todas estão trancadas Vai fazer barulho De 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 madeira Você sabe O chão é de madeira? O chão é de madeira Perfeito Eu quero Eu quero jogar Minha shuriken Na porta Pra fazer esse barulho Aí Você vai fazer A mesma coisa Então Que a Nara Nara Eu tenho Um de ataque Distância Tá Você vai jogar Um d6 Somar um Você tem que jogar Quatro Dois Três Dois A sua shuriken Bate na lateral Assim Na 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 parede E Ela Faz um barulho De Tim E Cai no chão Também serve Fez barulho Fez barulho Fez barulho Pra ninja treinado Qualquer coisa é barulho Eles são bons Escutaram Okami Eu Posso mandar O Almaro Lati Será que seria O latidinho dele Eu acho que é um latidinho De um filhote Não é É Tem isso Acho que Isso não Açutaria muito Eles né Acho que não Droga Ai meu Deus Se eu Tacar Eu também Tenho Kunai Na minha Na minha Bolsa Se eu tacasse Uma kunai Na kunai Do Kyobab Faria algum barulho Faria barulho De metal Com metal Então Pode ser Então Você vai jogar Você vai jogar a mesma coisa Você vai jogar o D6 E somar com o seu Ataque à distância Tem que dar 4 Oh Deu 6 Passou Então Então Você joga uma kunai Na shuriken Que caiu no chão A shuriken Do Kyobab E faz aquele barulho E PIM Um metal Batendo no outro E ai Vocês Escutam O Heruki De novo Momoki Parece que Tem vários Lá fora Ora Heruki Nesse tempo Que você estava reclamando Já dava pra ter atacado Eles estão ficando acuados Por fim Inori O O O Onde a gente está Assim Em relação a eles Todos no corredor O único que A única pessoa Que está vendo eles É o Tintin A gente está Escondido Isso Mas Afi Só tem um vaso O vaso O vaso Não quebrou 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 Mestre Eu posso falar com Janela Não tem Tem janela Não Tem só as portas Tem só as portas Não tem janela Mas pode falar assim Ou Eu Eu Cuxijo Põe Inori Assim Inori E E se você Fizer barulho De passos Passos É Com seu Chinelo Eu Vou Fazer isso Então Tem mais nada Pra quebrar Beleza Então você Vai fazendo barulho De passos Pesados E aí eles Ficam realmente Apreensivos E são eles Quando Momoko Escuta Som De passos Vindo do corredor E depois de escutar Todos esses barulhos De vasos quebrando Kunai Shuriken Ele fala Eruki Imana Agora E aí ele faz Um sinal de mão E grita Técnica da névoa Escondida E a partir da Ele faz um Tipo Um sopro E a partir da boca dele Sai Uma névoa Densa Que cobre a sala Inteira Enquanto a névoa Tá se espalhando Eruki O garoto né De cabelo preto E essa barbicha Ele olha Pra Tintin Em forma De Hokage Faz um sinal De mão Fala Técnica Da visão Do inferno E Imana Ao mesmo tempo Vem com a sua Kunai Correndo Na sua direção Tintin E grita Andorinha voadora E dá um golpe Que Ela não Precisa O golpe não chega em você A Kunai passa na frente Da sua barriga E o que aconteceu Momoki Usou o Jutsu Técnica da névoa Escondida É uma neblina Densa Que faz com que Todo mundo Ao redor Dessa neblina Seja Cegado Inclusive os três Só que Os outros dois Atacaram ao mesmo tempo Então esse ataque deles Vai ser efetivo A partir do próximo turno Não E a névoa Ela tá se espalhando Pelo corredor Então quem tá no corredor Também tá ficando Tá tendo a visão Bloqueada O Heruke Usou a técnica Da visão do inferno É um genjutsu E você Tem que fazer um teste De resistência Tintin Um teste de resistência Puro Ou seja Você vai rolar um D6 E ele tem que ser igual Ou menor Que a sua resistência Pra você passar Pode fazer É um né Sua resistência Tá mutada Oi É dois Porque eu sou Do meu clã E eu ganho Extra Eu coloquei agora Eu tenho Mais um De resistência Mas você não tinha colocado Em força Não Eu não tinha colocado O que é normal Habilidade Resistência Aí eu tinha sobrado um né Aí eu coloquei em força Aí começou A Kimit e não ganhou mais um Ou não Mas aí Deixa eu ver Eu acho que não dá O total de pontos Deixa eu ver O negócio Momento sensei Verificando as habilidades Não Eu acho que é isso mesmo Eu acho que é isso mesmo É Isso aí Você tem dois De resistência Ah moleque Passei então Passou Passou A técnica Da visão Do inferno Ela É um genjutsu Que faz com que o ninja Veja A sua própria morte E você fica Amedrontado E não consegue se mexer Mas você passou Na resistência E não caiu Nesse genjutsu E você vê os olhos Do Eruki Tremendo de medo Eu vou olhar pra ele Pra dar medo Ele realmente acha Que você É a Hokage E aí a neblina Bem Tipo A última coisa que você vê São esses olhos E aí a neblina vai Ficando mais densa Só que ainda tem O ataque da emana E você vê A kunai dela Cortando essa névoa Densa Só que não chega em você Não chega a te atingir Mas mesmo assim Você sente A dor do golpe É uma técnica A dorinha voadora Ela carrega o chakra Em volta De uma arma Cortante E ela Faz com que a lâmina Dessa arma Seja aumentada É uma lâmina de chakra E aí a gente vai agora Fazer A primeira rolagem De combate Como que funciona A rolagem de combate Eu vou rolar O meu Ataque físico E você vai rolar Sua defesa E aí É somado Isso Exatamente Você vai rolar um D6 E vai somar Com a sua defesa Eu vou rolar um D6 E vou somar Com o meu ataque físico E mais 2 Porque o meu Juts Me dá esse bônus Vamos lá Então rola um D6 E soma com a sua defesa Enquanto eu vou rolar aqui 5 5 O meu Eu tenho mais 5 de bônus Então o meu Deu 11 O que que acontece Eu pego o meu 11 Que foi meu ataque E eu subtraio A sua defesa dele Que foi 5 Que é a sua defesa Então 11 Menos 5 Dá 6 Você acabou de tomar 6 pontos De dano Ai Você tem 10 de vida né É Foi pra 4 Então a Kunai Ela não te acerta Ela chega A tipo A cortar a neblina Na sua frente E você por um momento Como você não viu o golpe Ele Você nem desviou né Mas e aí Por um momento Respirou Tranquilo E aí você De repente Tipo Viu a Kunai passando E aí A sua roupa rasgou E de dentro Da sua roupa Começou a escorrer Sangue Da sua barriga E você tomou 6 pontos Vou tentar Me manter em pé Ali ó Tomou Kage Agora Agora Eu espero Porradaria Puta que pariu Voltou pra Kitsune Kitsune Tem uma neblina Densa E você não consegue Enxergar Aí dentro Mas você sabe Onde eles estão E você sabe Onde eles estão lutando Mestre Eu poderia usar Essa neblina Pra ir muito rápido Pro outro lado Pro lado Onde eles estão Você tem que entrar Na sala Sim é Eu entraria na sala Mas eu só entraria Na sala Se eu tiver certeza Que eu consigo atravessar Não Você não consegue Ter essa certeza Porque você não sabe Como que eles estão Posicionados Sabe Então bora lá Se você tá esperando Porradaria É isso que a gente entrega Eu entro na sala E grito Hokage E tento ajudar E aí Eu vou Correndo em direção Com o meu clone E Eu sei onde eles estão Eu ouvi a voz Do Do Mo Não sei o que lá Você sabe Você sabe Mais ou menos Entrando na sala Agora você sabe Mais ou menos Onde eles estão A neblina é densa Mas dá pra ver Um contorno Dos três E Eles estão bem próximos Do Tchinchin Tá Tá Eu tenho noção De quem tá mais perto Só pra poder tirar De perto da Hokage É a Imana Que atacou Com a Kunai Ah eu queria ir nele Mas então eu vou nela Eu vou com os meus dois clones Nela Então Você vai fazer ataque Yeah Físico Corporal Ah Pera lá Eu tenho As minhas shuriken Eu consigo Jogar as minhas shuriken Com clone Né Então Aí que eu ia te falar Como tá todo mundo Dentro dessa neblina Todo mundo tem penalidade A penalidade é Menos um Pra ataque físico E menos três Pra ataque à distância Então eu vou Ataque físico mesmo Porque É o que tem pra hoje Então Corre risco De eu jogar A shuriken No Tchinchin Né Faz sentido É Não E a distância É Realmente mais difícil De enxergar Se você tá mais próxima Você tem Consegue ver melhor Esse contorno Sabe Então São dois ataques Um com o seu Um com você E outro com o seu clone E aí a gente vai fazer Do mesmo jeito Você vai rolar o D6 Somar com o seu ataque Físico O seu clone Também É um D6 E o seu ataque físico Eu vou rolar Aqui a minha distância Só que Como tá na neblina Você tem menos um Tá É Ataque físico é força Né Que no caso Eu não tenho Então Tem um Tem um campo Que chama ataque físico Embaixo dos pontos Ah ok Beleza Então É Eu vou correndo Em direção Ao 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 que tá rolando aí E aí Eu grito Deixa a velhota Em paz E Com os dois Eu vou Puta que pariu Eu tirei dois No primeiro Você tem zero De bônus Eu tenho um Mas aí Eu tenho Três Menos um Dois Certo E aqui Deu Cinco Menos um Quatro Tá Tá Dois e quatro Vou rolar minha defesa Pro primeiro Eu tenho Eu tenho dois De defesa Então Primeiro Eu passei O segundo Eu tenho dois Ah não Não passei Então Eu tirei um E aí somei com dois Na minha defesa Você tirou cinco Você tirou quatro Né Então eu tomei um de dano O que que acontece Você chega correndo Na sala Tenta dar o primeiro golpe E a Imana Tava com a kunai dela Acabou de acertar Você vê tipo A hora que você chega Pertinho do tinchinho Você vê o sangue Escorrendo na barriga dele E ele quase Mesmo na forma De Hokage Dá pra ver Que ele tá Empalidecendo Quase Assim Perdendo a consciência De tão forte Que foi o golpe E aí Nesse mesmo momento A Imana Deu um pulo pra trás Com a kunai Na Na frente dela Se protegendo E aí você veio Com a sua kunai Pra tentar atacar E cortou em falso Bem nesse salto Que ela deu Só que aí Seu clone Correu do seu lado E veio dar um ataque Nela Ela imaginando Que era um clone Não se defendeu direito E aí O clone Conseguiu acertar O braço dela Que tá segurando a kunai E ela parou Você tá vendo Só a figura dela Tipo Só o contorno Sabe A silhueta da figura dela Com o braço dobrado Na frente do rosto Segurando uma kunai E você ouve ela falando Não pode ser Como que É uma genin Usando um clone real Não é uma ilusão Mestre Uma última pergunta É Quer dizer Eu tenho duas perguntas Pra te fazer O meu clone Disse pô Não Tá Legal É Eu consigo Preparar o Jutsu de substituição Pra usar na esquiva Como funciona Pra usar esquiva É Ele é Na hora que você receber Um ataque Ah tá Beleza Então Fica aí de olho Assim Que vai rolar Tintin É você Então Mestre Eu quero Preparar o Jutsu De clone Pra caso Me ataque Confundir Beleza É só rolar o D6 E ver quantos clones Você cria Beleza Pô Um Manda ver Então Jutsu de clones Aí eu vou Me separar Tipo Vai um pra um lado Outro pro outro Só pra confundir Já que eles também Não conseguem Enxergar direito Sim E quando eu for Te atacar Eu vou ter que rolar um dado Pra ver qual dos dois Que eu Vou tentar acertar Beleza Essa foi a minha ação Ou eu posso atacar Você pode Não Você usou o Jutsu Essa é a sua Beleza E agora é Nara Nara Yeah Yeah Você falou que tá Que a Fumaça Barra névoa Que ele fez Tá até passando Pela pressa da porta É Sim A porta tá aberta Na verdade Então A névoa tá no corredor Agora a gente consegue Mais ou menos Visualizar a silhueta deles E saber a localização Sem A É Né Dos olhos Ryuga Né Sim Mas Eles vão também Eles vão te ver também Tá Eu vou fazer um clone E tentar Fazer o meu clone Entrar lá Quando eu faço um clone Eu consigo enxergar o que o clone enxerga? O clone normal não Só o clone da sombra Tipo assim Então eu não sei o que ele tá fazendo Você Você consegue Tipo Dar ordens Controlar ele Mas você não vai ver O que ele tá vendo Se você mandar ele atacar Ele vai atacar Aliás O clone O clone normal Ele não consegue atacar É só o clone da sombra O clone normal Não consegue atacar? Não Porque ele é só uma ilusão Entendi Tá Então deixa eu repensar aqui Se ele não consegue atacar Posso sair do meu Do meu local ali Tá O lequinho mais próximo Da porta assim Ele tá na minha linha de alcance De até 10 metros? Tá sim É a É a emana A que deu Que atacou O Tinchin Aham Tá Eu vou tentar Alinhar as minhas sombras A minha sombra ali Com a Essa mocinha linda aí Tentar Imobilizá-la Ah Como que é o Lê pra mim por favor A descrição do Júdson Claro O ninja estende a sua sombra Até um oponente Ligando-os E se forçando A imitar Todos os seus movimentos Pra evitar o Jutsu O alvo deve Executar uma esquiva Caso o Caso não possa esquivar Ele é pego automaticamente O alvo agirá Como se fosse um reflexo Do ninja Executando os mesmos Movimentos que ele Só que de forma invertida Como um espelho Certo É isso Mais coisa? Não É isso mesmo Deixa eu só ver Como que eu rolo Essa esquiva A Nea Vão me dar alguma Vantagem pra fazer isso? Ou penalidade? Porque tipo assim Ela não consegue me ver Ela não sabe que eu tô fazendo isso Ela não sabe que eu estou ali É então Nesse caso Eu vou rolar pra ela Aqui Com Com penalidade Sim Só abrindo aqui Capítulo de combate Esquiva A esquiva é conseguida Com um teste bem sucedido De habilidade Esse teste sofre penalidade Igual a habilidade do atacante Por exemplo Tá, beleza Quanto você tem de habilidade? De habilidade? Dois Você tem dois de habilidade? Isso Caraca Então eu não consegui esquivar Então ela conseguiu esquivar? Ela Não Tipo assim A esquiva Como que ela funciona? Eu faço um teste de habilidade E Pra tentar me esquivar de você Do seu ataque Só que Se a sua habilidade For igual a minha Que no caso é Eu não tenho nem a chance De fazer isso A minha habilidade tem que ser maior Que a sua Pra tentar usar esquiva Entendi Então Ela tá aprisionada Tá Como que é seu jutsu aí Pode fazer Das minhas perninhas ali Saiu a minha sombra E ela devagarzinho Foi acompanhando ela Sabe? Aí ela se ligou A sombra dessa moça E ela ficou paralisada Sabe? Tipo Ela foi forçando a mão A fazer o mesmo movimento Que o meu E ela foi se agachando Sabe? Você fez ela se agachar? Meio involuntariamente É porque eu tô agachada Ela tá replicando O meu movimento, né? Então ela tá abaixando E se comprimindo Assim Contra a vontade dela Sabe? Então ela tá abaixada Lá na névoa E não conseguindo Mover os braços Ou as pernas, né? Ela tá ali Agachadinha presa Entendi Não A sequência então De movimentos foi Que chegou a Kitsune Atacando Ela desviou E a mana pulou pra trás O clone acertou ela E ainda veio A Hokage Fez um próprio clone Pra cercar O caralão foi pra um lado E ela tava Prestando tanta atenção nisso Que não olhou pros seus pés E viu A sombra Colando na sombra dela E aí ela Teve os movimentos travados Ela falou Momoki Eroki Eu não consigo Me mexer Cuiaba Mano, o seguinte Eu quero Ver Eu tô com o Bairro Com o Galo ativado Então eu creio Que eu não vou sofrer penalidade Por causa da névoa Certo? Correto Você E quem tiver O sentido desaguçado Eu acho que Ok 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 Isso E Inori também Vocês não tem penalidade Certo Então eu quero fazer o seguinte Algum deles Tipo tá Parece ser mais forte Ou parece estar mais em pânico Do que outra Quem parece ser mais forte Eu não sei te dizer Na verdade assim Dá pra dizer que a Imana Tá bem Ela tomou dano Não foi muito dano Mas Foi algum dano E ela tá paralisada Enquanto os outros dois Estão mais livres Tá Eu quero Dos dois livres Qual deles parece ser Tipo O que vai dar mais trabalho Pô Tem algum Eu não consigo te responder isso Porque a Névoa não te deixa Fazer essa análise Tá bom Tudo bem Mas eu posso te dizer Que quem tem mais chakra É o Heruki Isso Se o Byakuga consegue Eu quero ir no Heruki Beleza E eu quero ir nele E gastar minha técnica Kanashibari no Jutsu O que é isso? O ninja Torce um olhar penetrante Que paralisa o alvo Dentro do seu alcance Caso não passe No teste de existência A vítima fica incapaz De se mover Falar ou fazer qualquer ação Que gaste o PC Um oponente paralisado E considerado em defesa Atacar a vítima Mesmo sem causar dano Cancela o efeito Porém Eu quero fazer de um jeito Diferente esse ataque Se ele for Se ele der certo Eu acho que você vai gostar Já que eu sou Do Zyuga Eu tô vendo os pontos de chakra Eu quero Meio que tipo Pressionar um ponto de chakra dele Pra fazer ele desligar Tá ligado? Beleza Massa Eu acho que isso Vai dar um efeito da hora Eu vou fazer um teste de existência Aqui então Eu tenho dois Eu tenho que tirar dois ou menos Você tem que tirar dois ou menos E com menos um né Por causa que você não tá me vendo Ah não Nesse caso não Nesse caso não Porque é só a existência física dele Então tá Um Uh Passei Tadinho Eu tava tão feliz Até eu tava feliz Eu tava assim Caraca E agora é o momento Você ouviu uma risadinha No meio da neblina Garotinho idiota Isso daí muda Isso daí muda o meu chakra né Tipo eu gastei Tá bom Okami Bom Técnica da criatura de quatro patas O ninja modifica sua postura Ficando similar a um animal feroz Com essa mudança Seus sentidos são ampliados Recebo sentidos especiais Audição e visão aguçadas E ele se torna mais feroz Recebendo mais um na habilidade Para calcular a sua força de ataque E força de defesa Também afetando seu movimento Beleza Beleza Nesse turno você ativa Tá E aí no próximo você ataca Ah Tá bom Ok Então você ativa E aí você vai ter um bônus aí De mais um para atacar Ok Então aí E você vai correndo na direção do Heruke né Sim Beleza E Nori Não Ai que difícil Já todo mundo saiu de perto de mim né Já Acho que todo mundo entrou na sala já Eu não entrei Eu tô ali ainda agachado É verdade Naranara tá lá Você tá agachado? É verdade É Vou falar com a Antes de fazer minha ação Vou falar com a Naranara então Pode falar Nara, Nara Nara, Nara Sim Tô ali fazendo força Nós temos três inimigos Você mobilizou um certo Certo Se eu Fizer minha transferência de mente A gente A gente Mobiliza mais uma De certa forma Poxa Sim Sou muito perigoso É Mas eu vou Então por isso que eu tô falando com você Eu preciso que você tome conta do meu corpo se eu for fazer isso Eu Não posso me mover Você pode se mover Só que a outra pessoa vai se mover com você Exato Mas ele não vai fazer nada que você não queira Eu vou cuidar do seu corpo Mas eu consigo Pronto Ok Obrigado Então Vou tentar Imobilizar Fazer transferência de mente com O inimigo que estiver mais perto de mim Após eu entrar na sala Porque eu tenho que entrar na sala e fazer a posição Eu sei Certo Beleza Foi É o Heruki Que tá mais perto E Como Lê pra mim por favor a descrição desse jute Certo O ninja atira sua consciência contra a vítima assumindo o controle do corpo dela Ninja deve ser Deve ter sucesso Num teste de habilidade Menos a habilidade do alvo Afim de acertá-lo Onde Uma vez que acerte Não há como resistir ao jutsu Em teste de resistência Um alvo indefeso ou paralisado Não impõe a sua habilidade Como penalidade No teste do ninja Caso R O ninja não gastará o chakra do jutsu Mas seu corpo Ficará indefeso Até o próximo turno E sua consciência demora a retornar para o corpo Caso acerte A consciência da vítima fica inconsciente E seu corpo passa a ser controlado pelo ninja Ao mesmo tempo O corpo do ninja fica indefeso Pois não possui uma consciência dentro dele Uma vez que esteja no corpo da vítima O ninja poderá fazer o que desejar Podendo se afastar do seu próprio corpo Independentemente da distância Em termos de regra O ninja usará as características físicas Do seu corpo roubado Bem como qualquer vantagem ou desvantagem Física do corpo roubado Bem como Desvantagem Peraí que eu me perdi Desvantagem social cabível na situação Entretanto Ele usará Deixa eu deslocalizar Tá bom já Deu pra descobrir o que eu faço Eu só não posso usar As habilidades de jutsu dele Tá Entendi Beleza Vai ser difícil Vai ser difícil Eu vou te dar um bônus Eu vou te dar um bônus de mais um Tenho bônus de iniciativa Hum Tá Beleza Vamos fazer o seguinte Quanto você tem de habilidade? É um? É um Eu vou te conceder Mais dois Na 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 habilidade Porque Ele tá cercado E Ele tá no meio da névoa E Você tem um sentido aguçado também Não tem? Sim Eu tenho sentido aguçado E eu não sei Se isso aqui ajuda Mas eu tenho um bônus de iniciativa De mais dois Ah Você poderia ter agido na frente então Mas Enfim Vamos continuar agora Por enquanto Ah Então Você vai ter que rolar o D6 E pra esse jogo se dar certo O seu resultado tem que ser Três Ou menos Que é Um é da sua habilidade E aí Você ganha mais dois De bônus Se você errar Você não gasta chakra Mas Seu corpo cai inconsciente Mas eu demoro um turno pra voltar Um turno pra voltar Então é um D6 Vamos lá Dois Você passou Pode descrever Pode narrar por favor Eu vou sair da minha posição Ali no corredor Vou entrar correndo na sala Vou localizar o alvo mais perto da porta Vou fazer a posição de mãos do Rapidamente Da posição de mente Que é aquele circulozinho Apontar pra frente Com as duas mãos Juntas E Exato E falar Sessão de mente E faz aquele Tem um barulhinho É muito legal esse barulhinho Né Quando aí Vai faz É Isso Isso aí Tipo Uivo de lobo É Exatamente E Nori cai no chão Do lado de Naranara E aí De repente Eruki para Arregala os olhos E quem tá ali Controlando seu corpo É Inori E agora sou eu Mas eu só posso agir Com o Momoki Caraca e agora Que maneiro cara Exatamente Olha Ótimo Acho que não pode agir Hein Messi O Momoki Olha ao redor Tá todo cercado Tá Eruki Possuído Tem dois possuídos Né Na verdade A Imana Tá possuída Pelas sombras E O Eruki Tá possuído Pela mente Da Inori E aí o Momoki Fala Malditos Que faz A Hokage Usando Guinins Pra se proteger Não são qualquer Guinins Eles são os mais Fortes Eu Malditos Toma essa Hokage Eu vou rolar Um D2 Pra ver Quem que ele vai atacar Ele vai tentar Atacar Chin Chin Entre você E seu clone Um é você Dois é seu clone Um Acertei você Ele vai correndo Com uma kunai Na sua direção E eu vou rolar Eu posso fazer o jutsu de Pode Como é que vai funcionar O jutsu de substituição Né Você quer fazer Exatamente Tem que gastar o chakra aí Acho que é seu último jutsu Né Aham Não Pera aí Eu tenho Eu tô contando os pontos de É verdade É que você tem 10 Eu achei que você tinha 5 Não Não Você tem um monte de chakra aí Pela frente É Como que funciona Você vai fazer Um teste de esquiva Uhum A esquiva É isso aí que eu tinha Comentado Deixa eu abrir de novo Só pra ver se eu não falo besteira Esquiva Quando o personagem recebe um dano Um ataque ele pode No mesmo instante Antes de rolar Força e defesa Tentar se esquivar A esquiva é considerada Com um teste Bem cedido de habilidade Esse teste Sofre uma penalidade É Igual a habilidade do atacante Tá Então vamos ver Quanto você tem de habilidade? 2 Peraí Não Não A habilidade você tem 1, né? É A habilidade é 1 A resistência é 2 E você ganha mais 2 Quando você tá fazendo esse jutsu Beleza A esquiva Como ela funciona? A gente pega a sua habilidade Aí a gente Subtrai a minha habilidade Da sua Então você tem 1 Eu tenho 2 Então você ficaria com menos 1 Significa que você não poderia Fazer esse teste Só que como você ganha 2 2 pontos Por causa do jutsu Aí vai de menos 1 Pra 1 Então você tem que rolar Um D6 E você tem que tirar 1 No dado Pra conseguir Usar a substituição É difícil Ai Nossa Eu amei a explicação Mas eu não entendi nada É Não É meio Nossa Sim Subtrai Soma Mas confia Que daí É Tá bom Tem que tirar 1 É isso Tem que tirar 1 Ai meu Deus 6 Ai eu errei Não deu pra dar tempo De fazer a substituição O Momo que veio com uma kunai Pra te acertar Agora a gente faz aquele esquema De eu rolo meu ataque E você rola a sua defesa Tá O meu ataque Ele tem uma penalidade Porque ele tá na neblina Aí eu sou uma defesa Né Isso Tem teste contra a morte? Ô mestre Deixa eu fazer uma pergunta Tem teste contra a morte Oi É Eu tava na frente Porque eu tava defendendo Ah Agora eu tiro 1 Eu não consigo fazer nada Não Não tem ataque de oportunidade Ah Não É Não seria isso Seria tipo Sabe quando você é rápido E consegue ir Mas eu acho que seria Não É no seu turno Tá bom Eu tirei 1 também Quanto que a sua defesa É 1? É A sua defesa é 1 O meu ataque é 3 Então O seu resultado daria 2 E o meu daria 4 Você tomaria 2 pontos de dano Mas eu tenho penalidade de 1 ponto Por causa da neblina Então você toma 1 ponto de dano só Ai Nossa Eu tô com 3 de vida gente Uhul Uhul Volta pro começo Porque eu não consigo fazer mais nada Tô com 2 personagens aprisionados Vou meter um socão nesse cara aí No Momoke? 1 não 2 Então vai Vai eu e o Kony Você tem Você vai É só o D6 no seu caso né Eu só o D6 Eu tenho 2 de defesa Uhul Na verdade é o D6 mais 1 né Porque é ataque físico Só que você tem aquele menos 1 da neva Ah sim É É verdade É mais fácil né A gente ignorar aí É só o D6 É Então você tirou 4 no primeiro Eu tirei 8 Caralho Como isso é possível? Você tirou 5 no segundo Gente é muito posta mesmo né Eu tirei 8 de novo Não É mentira É mentira Só pode Você tenta atacar o Momoke Mas ele defende Com o Naikon Com o Naikon O primeiro ataque E aí vem seu clone do lado Ele Ele Com o Naikon Com o Naikon Defende o segundo também Ele olha pra você E fala Que nem idiota É a minha vez né É você Ah eu Vou Usar Meu O meu Eu vou Vou usar meu Chute de família Tá bom O que que ele faz? Tá bom O Baikononjutsu Ele Eu gasto 5 pontos de chakra né Mas eu ganho mais 1 ponto em tudo Em força, resistência, armadura Caraca E é isso E eu vou atacar ele E eu vou atacar ele fisicamente Então eu vou aumentar né Porque o Baikononjutsu Aumenta uma parte do meu corpo E eu vou dar Eu vou com tudo Pra dar um soco nele Com uma mãozona gigante Detalhe legal Você consegue atacar mesmo Tendo feito a ação Ah Ah isso que eu ia perguntar Isso que eu ia perguntar Porque Deixa eu ver o negócio Porque A Okami Não pôde atacar Ela tem que fazer o jutsu em um E atacar no outro turno Mas você pode atacar no mesmo Mas isso tá descrito na habilidade Posso, posso Tá na habilidade Tá escrito Eu quero essa É Então você pode atacar Manda ver Não precisa rolar nada né Só atacar É Não Você rola o D6 E soma com o seu ataque físico Beleza D6 6 Ô louco Cadê o ataque físico E mais um 7 Ai ai Vai Hokage Eu tenho quanto de defesa Eu tenho Tomei mãozona hein Tirou 7 Eu tenho 2 de defesa Eu tenho que tirar 5 Pra não receber nada Tirei 4 Descreve o seu ataque Por favor Então Eu tô ali com o Hokage Vou fazer minha mãozona crescer E vou com tudo pra cima dele E tipo Sabe como se eu fosse Dar um Peteleco Mas isso com a mãozona gigante De cima pra baixo É meio Miss Marvel né Aham Sei Beleza E é isso E aí Sai um flete de sangue Da boca dele Com esse golpe E ele Ele perdeu Pelas contas Aqui Você tirou 7 Eu tirei 4 Ele perdeu 3 de vida Só Nem mais Não mas Ele tem 5 Então ele tá Quase morto Na verdade Beleza Isso aí Quase matei Uhul Naranara Você vai continuar Segurando aí O Jutsu Ovo sim Vou fazer essa segunda rodada aí Segurando ela Mas eu posso atacar com ela Não posso Eu acho que pode Você pode tentar atacar Porque ela vai replicar Pode sim Pode sim Tá então eu vou tentar atacar Esse carinha aí Tá baixinha a sua voz Só que com a amiga dela Ah Eu vou tentar dar um socão Na cara dele Só que com a amiga dele Eu vou fazer todo o Sabe tipo a posição do soco Em direção a onde ele estaria Só que com ela lá E no oposto né Porque ela faz espelho Então eu vou fazer com a mão Sei Esquerda Ela vai fazer com a direita Quanto você tem de ataque físico Ataque físico 2 2? É Tá com a penalidade da névoa Então é menos 1 É Então você vai Rolar o D6 Mais 1 Beleza Deu 4 Ah Meu Deus 5 E o Mana Então não Não acertou o ataque E o Mana Vai dar um socão Mas O Momoki Consegue Dar um pulo pra trás E Seu ataque Não Não acerta ele Mas ela ainda Tá sendo Agarrada pelo menos Pela sua posição Das sombras Kuiaba Eu quero fazer de novo O mesmo jutsu da última vez Pra ver se a gente consegue Imobilizar todo mundo Ah Você vai tentar imobilizar O Momoki também Vai 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 Agora vai agora vai Agora vai agora vai Tá na Shibari no jutsu nele Eu faço resistência né Isso Eita Agora Ele tem menos resistência Eu só consigo sair Se eu tirar um Opo Não vai roubar A inacaladura de novo não Já tá ficando feio né Ele tá roubando pra caralho Já tá ficando feio mano Quatro Quatro caralho Porra É isso Então Ele cai Então peraí Então eu quero que você Descreva Como que você vai Soltar esse Ataque E aí o combate Acaba Porque vocês vão ter Imobilizado os três Mano Eu quero olhar ali Os pontos de chakra Deles E eu quero dar Pressionada ali Bem aquele lá Que é o negócio Que regula mesmo né Eu acho que Se eu não me engano Na língua ele fala Que é no peito É um bagulho assim Que é tipo Pé do coração E dá E dá uma assim Pô Uma dedada Sabe Dá um cutucão assim E nisso eu quero Que ele desligue Velho Tipo Chave Chave mestra Tá ligado Cai duro Nossa Que ódio que eu tô Pô Um Dois dedos Um movimento Preciso Dá Quase que Pra sentir o impacto Que a gente tiver em volta E O Momoki Fica Paralisado Vocês seis Estão Imobilizaram Os três ninjas Não tem mais iniciativa Tá com vocês O que vocês fazem Mano A gente vai Amar Os verdadeiros É Vai A gente vai Imobilizar eles Primeiro Tá Vou pegar aqui Vou imobilizar eles Primeiro Vou me destramar Amarra Amarra Esse cara aqui Amarra Eu tô com Eu tô com o cabo de aço Eu tô com o cabo de aço Galera Eu tô com o cabo de aço Na mochila A única que consegue falar É a Imana né Porque o Momoki Tá paralisado O Eru Que tá com a consciência Da Inori Na cabeça Então a única que consegue falar É a Imana Não eu posso falar com ele Posso falar pra ele Ah é Então mas Ele não consegue falar Com a própria boca né Ele não consegue falar Então Quem consegue falar É a Imana Que tá paralisada Só pelas sombras E ela fala Malditos vocês Não eram Hokage Vocês são Genins Não Vocês foram derrotados Foguerinhos Não Recém formados Tá Nenhum balido Olha escuta Eu faço um acordo com vocês A gente foi expulso da academia A gente só tava tentando pegar Os nossos registros de volta Pra tentar ser ninja Em alguma outra aldeia Deixa a gente ir Por favor A gente só quer os papéis Não Não Eu também fui expulso Agora a gente vai Fazer a coisa certa Você também que foi expulso Mas É Pois é O monte da raiva Você ser expulso Por algo que Não Essas regras Não fazem sentido Eu virei a Hokage Meu amor Eu virei a Hokage pelada Meu Andes Você acha que eu mereci o que? Não Você concorda Com a sua expulsão? Óbvio Olha meu amor Você tá falando demais Entendeu querida? Já deu a sua hora Seu olho já passou Vem aqui que eu vou te amarrar Você fica quietinha Tá bom? Aí eu vou usar ali Meu cabo de aço nela E ela fica Durinha ali no chão Maldito Bom Agora vocês vão conhecer A Hokage de verdade Isso é Aí Se a Se alguém quiser Ir lá chamar a Hokage Chamar alguém especialista Tá na hora Eu posso ir amarrando eles Porque eu não sei Quanto de cabo Passa eu tenho Eu posso ir Se eu sair daqui Então antes de eu sair daqui Ele tem que ser Ele e ela Tem que ser amarrada Ah eu Acho que dá pra me amarrar Eu acho que dá pra me amarrar Então eu amarro Vocês amarram uns três costas A costas A Neblina vai se desfazendo Bem na hora Que vai chegando Correndo No corredor Vocês vêm lá no fim No corredor Passos apressados Enquanto a neva Tá se dissipando Cês vão vendo Essa forma Se formando Diante de vocês É o Taiô Taiô Hoshizora O Jonin Com quem vocês conversaram Na frente do prédio Da Hokage Ah nosso futuro sensei Ele para na Sensei Taiô Sensei Taiô Para na frente da porta Eu vi essa neblina Eu escutei barulho O que aconteceu Crianças Vocês prenderam esses três Sim Sim Sozinhos Sim Solamos Achamos fácil É foi bem fácil Você sabe que Heruki E Mana E Momoki Eles tentaram me matar Eu fui o Jonin Que reprovou eles Eu achei justo Eles são nada legais Eu acho Vocês Você deve ser o Garoto que foi reprovado Né E você O garoto que fez isso E você é a garota Que foi reprovada É É Você precisava Lugar nesse momento mesmo Sério Não Eu Eu só mencionei isso Porque Eu vou levar os três Imediatamente Para Hokage E Se vocês não Se tornarem Genin Hoje Eu Me demito Da organização Ai meu Deus Uou Não Eu vou chorar É muito arriscado Mas Será que Vocês Vocês vão ser genins Nem que eu tenha que perder Minha bandana Para isso Yeah Corrindo pra caramba É muito É muito legal Vocês Lembre-se sempre Obrigado Vocês são verdadeiros ninjas O destino de um ninja É enfrentar os seus medos E aí ele pega os três Pela corda E leva eles embora Aquela voz Aquele jonin Que falava com vocês Naquela cena No começo do episódio É sensei Treinando vocês Ai meu Deus Daqui três meses Treinando os seis Num campo de batalha aberto Nossa pô Vai se fuder Gostou essas histórias maravilhosas Acabou o episódio Gente Eu quero continuar assistindo Eu quero jogar mais Eu também Puta que gostoso Cara Meu Deus Que ódio A vontade de transformar Isso A vontade de transformar Em uma animação Hein Caraca Meu coração Ô mano Meu Deus O meu Deus O meu Deus A gente mandou muito Todo mundo no grupo Mandou muito Gente Estamos de parabéns Que partida foi essa Mano Quero assistir a gente Eu tô falando Eu quero um anime Com a gente Sim Os ninjas do Brown Ah não Vai ser equipe 1 Ou equipe 7 Tem que ser a equipe Brown Equipe Brown A primeira equipe De seis membros Foda-se É sério isso Vai ser a equipe Eu amei isso É sério isso